Meio dia em Brasília Diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Pan Flicks Começa agora Pan Flicks Alô, alô, simpatia Estamos no ar Com ele, o Luiz Ricardo da Pan Flicks Emílio Zurita É com vocês, Zurita Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui na programação da sua Jovem Pan para todo o Brasil Pela Pan Flicks, nas nossas plataformas Estamos aqui de volta nesta segunda-feira Que delícia Segunda-feira, vocês sabem Não há uma muita... Tem gente que fica muito animado na segunda-feira E tem gente que não... Já começa a semana Para perder o privilégio do final de semana Mas tem pessoas que acreditam que o início da semana Um novo ciclo se abre E novas oportunidades surgem Aí vai de cada um Cada um pensa de uma forma Epa, peraí que deu Epa, epa Sumiu totalmente o meu retorno aqui Eu não sei o que aconteceu Mas sumiu totalmente o meu retorno aqui Tá normal Atenção técnica O nosso tá... Às vezes o... Eu que sentei já nessa cadeirinha O meu regional de Tom Cruise Eu não sei o que aconteceu Mas... Eu quero saber se eu estou no ar Eu estou no ar Eu estou no ar Cinzas em São Paulo Eu não sei Eu não vi essas cinzas Nossa, mas vi muito Mas na região central Zona Norte Aqui, Bom Retiro Santo Cecília Ah, entendi Mas até na Vila Mariana Estava pegando Jardano Entendi Teve relato Eu não vi Eu não vi Estou todo mundo comentando As cinzas e tal Eu falei Pô, será que eu não estou vendo As cinzas? Estaram mesmo Mas então são alguns locais De São Paulo Daqui a pouquinho A Kalina vai... Parece que foi um incêndio no parque Daqui a pouquinho A Kalina vai dar mais detalhes Sobre o assunto Mas eu queria falar com o nosso querido Dória Sobre esse assunto Nossa calcinha apertada Se existe alguma forma A Kalcinha De prevenir esse tipo de incêndio Kalça Existe, existe sim Mas antes de explicá-la Para a nossa prestigiosa audiência Gostaria de ressaltar A satisfação De mais uma vez Estar na sua presença E ser abordado Por esta lenda viva Da comunicação Muito obrigado Nos finais de semana Pegando meus jatinhos Sightation Next Fazendo Rio de Janeiro São Paulo Em 10 minutos E realmente disseminando A nossa marca Brasil afora Mas a sua marca É a do bom comunicador É reverência A cobertura do carnaval A TV Map Eu acompanho a sua carreira Como um verdadeiro fanboy Porém Você sabe imprimir seriedade Quando necessário Quando se faz necessário Muito obrigado Eu gostaria de enfatizar Que tudo isso é fruto De planejamento Foi planejado Nós não tivemos o carnaval Este ano E nem sabemos Se teremos no ano que vem Devido a variante delta Que vem nos assombrando Por isso Eu adiantei a quarta-feira De cinzas Isso sim Emílio Zurita Se chama Zestel Administração Planejamento Acelera São Paulo E toma Bolsonaro Toma Bolsonaro Muito bem Sensacional Toma Bolsonaro Muito obrigado O cara incorpora Agora impressionante Muito obrigado Governador Catering O catering Você já mandou o catering Sempre Teremos canapés de covid No Bandeirantes É uma bela É uma bela testa De vírus Clicô Para você Desfrutar Vírus Clicô Todos nós Aproveitando Finalmente São Paulo Saindo De cabeça erguida E a máscara Governador A máscara A máscara fica em segundo plano Mas só se for Ricardo Almeida Acetinado Pretinho Acetinado Você conhece aquele modelo Ela é muito confortável O Ulisses vai te mandar Algumas lá em Coutinho Ela fica grudada O passaporte Da vacina Agora Nosso kit personalizado Tem kit Tem kit Lógico que tem Nós vimos É o Ricardo Almeida Que faz a máscara Sem dúvida A máscara acetinada Preta Você recebe também Dois frascos De álcool gel 70% Da Giovanna Baby Para você estar Devidamente Higienizado Águas Evian Sempre colhidas Na fonte Se a me der Coisa que você Não sabe O que significa Você que acha Que ovo cresce Na geladeira Você que é Um desperdício Para a profissão O Samidana Ele mancha A reputação Gostaria de manifestar Todo o meu apoio Restrito A Carlos Alberto Sardenberg E Mireleitão Estes sim Grandes valores Da nossa Economia E comentaristas De alto que late Coisa que o Samidana Já foi Mas está agora Em franca de cabeça Putz Não verá A cor do risoto Por muito tempo Samidana Está bloqueado Pegue os seus dados Pegue os seus dados Não fique sozinho Eu agradeço Eu agradeço A Deus Todos os dias E tem companheiros Tão talentosos Incrível Parabéns Toma Bolsonaro Toma Bolsonaro Muito obrigado Calcinha Muito bem Daqui a pouquinho Nós teremos aqui As notícias relevantes Com a nossa estrela De jornalismo A Kalina Sabino Mas vamos falar agora Com o nosso querido Zuzu Quem disse que ele não vinha Você sabe Zuzu sempre acompanhando Está fazendo reformas Reformas maravilhosas É uma coifa Um violão É isso Zuzu É isso Um taco de madeira Você está montando o que agora? Você sabe que agora Abraça o Stardec Deque é madeira maravilhosa Deque e varanda gourmet Deque com uma piscina Maravilhosa Churrasqueira O ideal é tomar um sol Comer um churrasquinho Está certo Espaço gourmet Onde eu vou receber vocês Com o maior prazer Muito bem A gente vai fazer um open house Não é todo mundo que se chama Mas se chama os amigos queridos Então lá por outubro A gente faz essa briga Está fazendo algum merchan Ah sim Se for possível Telha Norte Telha Norte é o nosso forte Quer mandar um abraço para o gerente Esse espaço eu agradeço O Stardec que faz essa Maravilhosa É bom não Deque Deque muito bom Peguei o merchan do bolinho Inclusive Roubando as permutas E enfim A coifa Churrasqueira Por aí você vai ver no meu Instagram Arroba Daniel Zucker Às vezes é um papelão Às vezes é do coração Prestigiando sempre essas empresas Que me ajudam A fazer uma casa melhor Minha casa Minha vida Você sabe Você já construiu E você sabe o quanto que é É barato né Então se você vê um TikTok Apoie Não zoe Curta Comente Fala parabéns A empresa é fantástica Assim a gente consegue mais Você faz aquelas dancinhas também O que você pode imaginar Abrindo armário Eu sou guerreiro O Alba tentou E eu estou agora Passando as permutas Também para o Alba Vocês são uns canais Não Não é isso cara Vocês são uns canais A pandemia a gente tem Uns oportunistas É que eu estou esperando Do computador Os oportunistas É meu computador Precisa de estar vindo Custa ir lá Pagar em 10 vezes Não dá Não dá não 100 mil Não dá não Computador é caro O que eu faço é uma seleção das boas empresas Então você que está reformando e precisa construir E se a sua empresa for boa Lembra que o cimento é CSN Mais do que forte, fortasso É isso Então a gente vai seguindo esse bolo CSN eu estou ligado É nóis Emileão Vamos seguir aqui Muito bem Zuzu Eu vou seguir que você tem uma foto São os oportunistas esses caras É o Marinho não para O Marinho compra tudo O Marinho é tudo à vista Tudo no cash O pai dele paga Ele só que faz o pix A gente está correndo atrás de ninguém É isso aí Vamos lá Deixa eu falar uma coisa muito interessante Não sei se você está acompanhado as redes sociais Só para dar um dinaminho Não acompanha as redes sociais Acompanhe Tem coisa mais importante Tem, mas eu não O que você fez de mais importante que acompanhar Nem posso falar aqui Mulher viajando O cartão estourando Pelo amor de Deus Cada foto no Instagram Só no SMS Isso dá um, irrita isso aí Bar é caro Despesa no SMS Isso é caríssimo euro Mas enfim Atual companheira do Luiz Inácio Você gosta, né? Eu adoro acompanhar Você, meu É um prazer te ver Aliás Você é um Zezinho em rede social Você fica lá fofocando Eu adoro, Emílio Você é um cara assim Que não se expõe muito Então quando a gente vê uma foto sua Eu comemoro Eu também Aquele dia dos namorados do Zezinho O Zezinho é lindo O Zezinho é lindo O Zezinho é lindo O Zezinho é lindo Foi lindo, cara A bicicleta E não é uma exposição sua Isso que eu acho uma sacanagem Alguém te expõe E aí você fica puto Reclama em casa E dá um quebra-cabeça Mas é um cara muito legal E a gente segue aqui Vamos ver Só que é muito interessante Adoro você Você gosta de mim A gente se ama Te beijaria A atual companheira Ele faz o Beto salada 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 com a voz dele Um dos maiores permuteios De bicicletas elétricas Ele faz o Beto A mulher expõe Ele apela Eu me estava com saudade de você Onde você tem a personagem Emílio Surita Com a sua gola em V O tênis O atala que deu Não é permuta Eu estava morrendo de saudade Morrendo de saudade de você Ele apela Emílio Um dos maiores disc jockey Já tocou muito na Zona Leste Vamos seguir aqui Que eu tenho uma pauta E você me desconcentra A pauta é boa A pauta é boa Vamos lá O Lula Botou uma foto Lá no Ceará Na verdade quem foi Foi a Janja Vocês conhecem a Janja? A Janja? A Janja A Janja Mulher eu quero mostrar Essa foto maravilhosa Que tal o Lula no Ceará E aí eu faço uma pergunta aqui O que chamou a atenção Nessa foto Foi a coxa do Lula Será que ele está fazendo crossfit? Será que essa coxa na verdade Depilada Não é dele É de um amigo lá Igual do sítio de Atibaia Claro que houve uma manjada Na manjuba do querido Lula Ex-presidente O pessoal ficou especulando Se está para o lado esquerdo mesmo E aí Rolou Uma comparação Com o Bolsonaro E resgataram A foto antiga do Bolsonaro É a rachadinha Do peixe Vai lá a foto do Bolsonaro Nós temos Igor A foto do Bolsonaro Cadê a rachadinha? É o Lula está como É porra Então surgiu esse debate Nas redes sociais Seria Bolsonaro O Pibinho E Lula O Dolão? Tem espaço para a terceira via? A chapa pênis? Aí eu te pergunto A chapa pênis Está engraçado O que vocês acharam dessa foto? Na verdade o Lula está feliz Olha lá Olha que bela a coxa O Lula está crossfit É depilado O cara Ele é um belo saco abacate Está usando meus serviços É isso Vamos seguir Rendeu mais ou menos Uma coxa torneada Rosane Eu queria saber A opinião do nosso querido Bolsonaro Gordão O que você achou Do pedido de impeachment Do Deus da Calvície Olha só O Zuckerman Pois não Eu queria dizer Que essa situação minha Está meio complicada É como se eu estivesse Numa suruba Está ok? Ao mesmo tempo Que eu estou tentando Colocar o careca para fora Estou vetando o fundão Porra Estão me apoiando aí Na parede Porque você sabe Que depois dessa foto Da manjuba do Lula Eu estou pela primeira vez Com medo dele Encostar em mim Nas pesquisas É melhor o Lula Ficar aí na minha frente Do que ficar atrás de mim Porra E você sabe Você sabe Quem está me apoiando agora? Vocês veem isso aí? O Batoré O Batoré fez um vídeo Hoje Querendo que eu feche O STF Golpe do Batoré E o Congresso Porra Vocês aí Vocês aí do Pânico Vocês que se cuidem Que eu já estou fechando O eleito Para fazer o meu programa De humor Para concorrer Com o Pânico aí Já tem o Batoré Já tem o Paulo Cintura Vai chamar A Praça dos Três Poderes É nossa Ela é muito nossa Fica nessa dia Não vou fechar nada não O Batoré Prenderam Prenderam o Batoré Eu não sei Mas já já prende Você vai ver Já já ele vai Ah para Vai ser A cela é nossa A cela é nossa Ainda não O Careca Mandou prender Ele Já 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 prende Mandou prender O cantor O Sérgio Reis Agora a nova ameaça Do Brasil É o Batoré E o Sérgio Reis No Cabrini Vocês viram ontem? Não vi Pareceu exorcista Na cama Ai meu Deus do céu Esse país Tanta coisa acontecendo Agora Será que vão prender O Batoré? Depende né Qual o Batoré? Esse Batoré Porque cada hora Cada hora é um Daqui a pouco Seremos nós É calma É questão de tempo também Você vai ver Lá na granja Lá domingão Na granja de manhã Batei no laço Você vai brincando É segunda Seis da manhã Ai o Batoré Que é o orçadinho Ah pá não Mas prender Não prenderam Não Não Ele só se manifestou Deve estar no radar Batoré livre Free Batoré Free Batoré Aí Batoré Segue firme aí Deus do céu A cela é nossa Como é que pode Uma coisa dessa Batoré É a nova ameaça Do Brasil Como resgata O Batoré Dessa forma Mano que Vai falar disso Mas A gente está falando disso Mas você viu O que o Lula disse Acho que não vai falar Então não vou Atravessar a calina O Lula foi lá E falou que precisa Regular a imprensa Os meios de comunicação Os meios de comunicação E falou Olha o que fizeram Lá com o Chaves Coitado O Chaves foi perseguido Aí que está o perigo Esse negócio De regular a imprensa É o primeiro passo Complementar a ditadura Então isso tem que tomar Muito cuidado Assim Quando um candidato Que tem Que está livre Agora para disputar Fala isso A gente tem que se preocupar Sem dúvida Você acha que a ditadura É anunciada Samidana? Não Você acha que alguém Chega e fala Muito boa tarde Senhoras e senhores Começaremos agora Uma ditadura A partir de amanhã Amanhã Às três da tarde Nós começaremos Uma ditadura É claro que não Mas regular a imprensa É um grande passo Para se implementar Desarmar a população Mas o Samidana Tem razão Porque a regulamentação Dos meios de comunicação É um nome bonitinho Para censura Mas ninguém fala isso Ainda bem que você falou Eu não vi nenhum portal Falando disso Que coisa né Muito bem Dito isso Dito isso Agendinha Nós estamos Agendinha da alegria Nós estamos A gente está Agora a gente fez O nosso bloco Vai A gente se divulga Ele quer o show Agendinha da alegria Então vamos lá O melhor show de humor Do Brasil É dele Pedro Álvares Morgado Nosso querido Rogério Morgado Morgadinho Agenda Amanhã estaremos lá Na Granja Viana Eu, Patrick Maia Vitor Amar Lá no Bar Ortiz Um bar sensacional Você pode Entrar nas minhas redes sociais Lá no Arroba Rogério Morgado Na agenda Tem todas as informações Para você adquirir O seu ingresso Dia 27 Sexta-feira agora Itaiaem Últimos ingressos Entra lá também Está tudo no meu Instagram Dia 29 Hilario São Paulo Hilario São Paulo Ali na Luiz Inácio De Anhai Amelo Você pode comprar O seu ingresso Também pelo meu Instagram Dia 9 de setembro Aquela estreia De André Alba Nos palcos Da comédia stand-up Eu André Alba Igor Guimarães O boneco Josia Voltando aos palcos E Valdecer Proença O grande anão do Brasil E dia 10 Salvador Simpla.com.br E você de Florianópolis Corre também Para comprar o seu ingresso Que vai esgotar Está certo? Dia 17 Dia 18 Pensa no evento .com.br Obrigado, Emílio É isso aí É com você Oi É uma deixa Tocando É, o Batoré Batoré Puta quadrilha, hein Nércio da Capitinga Nércio da Capitinga Batoré Sérgio Reis É a casa de papel do Brasil É a casa É que é o mandante A Palmirinha Muito bem Hoje teremos aqui no programa Um duelo de PHDs Vai ser um programa Baseado na economia É isso, Samidana Porque receberemos aqui nesse programa Além de Samidana É o presidente O presidente da Caixa Econômica Pedro Guimarães Federal Pedro Guimarães Inclusive A Caixa teve aí Um lucro Que chamou a atenção Perto dos parâmetros anteriores E ele mesmo falou que tinha uma roubalheira Institucionalizada Institucionalizada A gente vai falar disso Calma que voltaremos Vai dar certo Vai voltar Foi só um respiro Deixa eu falar uma coisa Foi só um respiro Foi só um respiro Brevemente voltaremos Aquele Brasil Cara Que não briga É O Brasil feliz de novo O Brasil feliz de novo Funcionário público Trabalhando mais feliz É o Brasil festeiro Calma É uma questão de tempo Os artistas estão contentes Não se preocupe Não se preocupe Muito bem Então eu gostaria agora Já que Samidana adiantou aqui Samidana está concorrendo Ao prêmio Comunique-se Na categoria Economia Mídia Falada Economia Mídia Escrita E Jornalista Empreendedor Você pode votar até o dia 10 de outubro Na votação Ponto Prêmio Comunique-se Ponto com Ponto BR É votação Ponto Prêmio Comunique-se Ponto com Ponto BR Quem votar Vai concorrer A três Playstation É um prêmio Para você É uma espécie De comprar voto Foi ideia do programa Eu topei Nem Saminho É uma espécie De comprar voto Mas Também acho que Não tem problema A graciar A nossa audiência Não E também se ganhar Ganhou Se não ganhar Também Perdeu Se o Saminho Ganhar os três prêmios Ele vai dar três Playstation Se ganhar um só Só um Playstation Se não ganhar nada Ele não dá porca É isso aí Então nós temos aqui Essa promoção Você pode votar É isso? É isso? É isso É isso Muito bem Exatamente Não tem um Não tem um estudo Sobre a torcida O estudo O estudo é o seguinte Jogar em casa é bom Jogar o que? A torcida influencia No Maracanã No Maracanã É futebol isso aí? É futebol Se a torcida Influencia no resultado É Na verdade não é jogar em casa Jogar em casa com torcida Porque como teve a pandemia Tem jogos sem torcida A gente teve um experimento Possível Que é Comparar jogando em casa E jogando em casa Com torcida A Universidade de Leeds Que fica no No Reino Unido Vasculhou os resultados De 4.844 partidas Dos 11 Mais importantes Campeonatos da Europa O brasileiro Não entrou lá O cara não tem muito O que fazer Peraí Tem uma pesquisa Interessante Essa pesquisa É legal Tanto que também É percutindo aqui Fala aí Como é que chama Onde é que é que Universidade Leeds Leeds Os caras estão tranquilos Pesquisador Não então Pesquisador Vamos lá Pesquisador Meu amor Sim vamos lá E aí O que que eles viram Que os torcedores De fato fazem diferente Então você jogar O Corinthians Jogar no Itaquerão Faz diferença Sem torcida É muito pior Do que com torcida E qual a diferença Pelo menos lá na Europa Na Europa Foi que 0,39 Ponto a mais Por partida Jogando com torcida A cada 5 jogos 2 pontos a mais Na tabela Cada 5 jogos Com torcida Você tende a ter 2 pontos a mais Com a tabela E também Mais gol Um gol A cada 4 partidas A mais Em média Então Isso é São os resultados Então a gente Pede aí A volta dos estádios Para ter mais pontos Mais gol E também Então aquela velha máxima Não de bola Para a torcida É uma mentira É uma mentira Inclusive O juiz Dá bola para a torcida Quando tem torcida Ele marca mais faltas Ele é Ele é mais rígido Ele Dá menos Cartão amarelo E Vermelho Para o time da casa Então os juízes Também são caseiros É Influencia muito Então A gente vê aí O campeonato brasileiro Que está bastante Desordenado Alguns times O Grêmio São Paulo Que são times fortes Estavam perto da zona De rebaixamento O Grêmio Acho que ainda está E a gente vê aí Agora vai voltar Vai voltar Estão falando Vai voltar a torcida Estão falando Que nas eliminatórias A gente vai ter um jogo Aqui em São Paulo Brasil e Argentina Pelas eliminatórias Da Copa do Mundo Já estão prevendo aí 30% de público E parabéns Para a Jovem Pan Para a Panflix Que transmitiu ao vivo Foi um show de transmissão Foi um show de transmissão Eu estava na série B Teve a série A Que era o Nilson Você estava no rádio Eu estava no rádio E no YouTube do rádio O YouTube do rádio É só os narradores A gente aparece Sem as imagens do jogo E ontem transmitiu E ontem teve também Foi um A partida Incomodou Os grandes Corinthians quis impedir Todo mundo Mas a gente conseguiu Emocionante Jornal Olha lá Olha o Corinthians O Nilson O Nilson Põe aí o Nilson Olha lá Rony 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 Cabeça vinte e nove Eu cantava Eu cantava a bola Para o Pabllo Tantos cruz Olha lá Olha lá Olha o Vampo Eu sou livre de marcar Terninho Terninho Chupa Galvão Vampeta Vampeta Grande Tem o Terninho Tem o Terninho Tem o Terninho Preto Bonito É o Ricardo Almeida Eles foram lá É isso Você que arrumou o calcinha Eles foram muito bem recebidos Pelo Ricardinho Vampeta Estava esbelto Estava realmente Um estilo avant-garde Realmente soube Utilizar Essa sua vestimenta Com grande propriedade Então Vampeta Acelerando Na vestimenta Parabéns Calcinha Deixa eu perguntar uma coisa Para o Calcinha Diga Curiosidade Esse nó Da sua Gravata Tem nome Tem nome? Tem nome Como seria? É o Prince Albert Not Podem secar Os tutoriais Que estão disponíveis No meu Youtube No meu Twitch Em todas as minhas Multiplataformas Estão disponíveis Prince Albert Not E a gola Onde compra a gola Tão dura Branca Aquela gola Que nos amava Alameda Lorena Turquesa Estou fazendo inclusive Uma Um merchandising Gratuito Para o meu amigo Cristiano Um beijo Um beijo Um beijo Cris É o Cris Camisaria Realmente Um colarinho italiano Spread color Com dois botões Bem altos Engomados E sustentados Para dar a projeção E a imponência A gravata nunca vai pro lado Nunca Jamais Obrigado Muito obrigado Governador Sempre é um prazer É uma honra É um privilégio Com licença Pois não Só pega e leve Nos apelidos Que estão um pouco Insultosos Calcinha A esposa Bia Está me puxando O meu lóbulo Na cama É carinhoso Governador Mas não está tendo Esse resultado Dentro de casa Os meus filhos Não olham nos meus olhos Eu sei Eu sei Mas se o povo Escolheu É bom O povo não é bobo Inclusive Espero que as trombetas Do apocalipse Repercuta A notícia de hoje Mais cedo Temos um pé na bunda Desse coronel Chapado de cloroquina Andando com seu Tucson Prata Ano 2006 E está tentando Criar uma sublevação Na corporação E nós o afastamos hoje É uma notícia importante Hoje que eu imagino Que a trombeta Irá repercutir Ecoando nos estúdios Da Jovem Pan Kalina Sabino Sempre bem informada Sempre Jovial Por cima do lance Por cima do lance E com as melhores notícias Então Inclusive Gostaria de aproveitar E o Constantino E o Constantino Governador Agripeno De quinta categoria Você está arruinando O estado de São Paulo Você não é o Vassalo Você não é o Vassalo Quinta categoria Terra planilha Muito bem Vocês dão espaço Para um sujeito desse Desperdício de tempo Muito bem Governador Aí foi o nosso governador E agora vamos soar As trombetas Do apocalipse Reginaldo Aê Kalina É a sua televisão As notícias Para deixar a população Com muito medo Hoje ela está sussa As notícias Da desgraça Com Kalina Sabino Muito bem Minha gente Ótima semana Ótima semana Para vocês Apesar das notícias Que tenhamos Uma semana Incrível Eu começo falando Sobre o preço Da gasolina Incrível Sobre a ser justa Ao meu apelido Apocalina Quem tem carro Quem abastece Com determinada constância Tem percebido Que o preço Do combustível Da gasolina Tem aumentado Cada vez Mais Para vocês terem ideia Só este ano De 2021 Já subiu 51% O preço Da gasolina Em alguns postos Do país O litro Já estava além Dos 7 reais Isso acontece No Acre No Rio de Janeiro Rio de Janeiro É caríssimo também Rio Grande do Sul E Tocantins Isso gente Segundo a ANP Que é a Agência Nacional De Petróleo Gás Natural E Biocombustíveis Na cidade de Varginha Em Minas Gerais Onde vem o ET De Varginha Alguns motoristas De aplicativos Desistiram Do serviço Porque ficou Insustentável O preço Do combustível Lá da gasolina Sofreu 9 aumentos Consecutivos E o valor atual Chega a 6 reais E 19 centavos O etanol Sofreu um reajuste E está quase A 4 reais E 60 O litro Mato Grosso do Sul A gasolina comum Pode chegar a 6 reais E 43 centavos E tem a 17ª Mais cara Do país E aí As trombetas Apocalina Mais uma vez Para fazer jus Ao meu apelido Venho a você E te dizer Que continuará aumentando Até o fim do ano O preço Do combustível Infelizmente Não gostaria também Porque dói também No meu bolso Isso por conta Vou até perguntar Para o Sami Que manja muito mais Do assunto Inflação Aumento no preço Do petróleo E também Essa crise Que a gente tem Vivido aqui no Brasil Política A briga entre Executivo E Judiciário Tudo isso Influencia Né Sami? Dois pontos Interessantes O primeiro É que O preço Da gasolina Uma parte A parte importante Tem muito imposto Né gasolina Tem imposto Federais Que o Bolsonaro Até tirou Mas o que pesa Mesmo São os estaduais Mas de qualquer forma Os preços Dependem Do preço internacional Do petróleo Que é em dólar E aí a gente teve A alta do preço Em dólar E alta do dólar Frente ao real Agora Você sabe Que está criando Um problema Os táxis Aqui em São Paulo Em todos os lugares Do país São regulados A tarifa Precisa aprovar A tarifa E com isso O Uber também Não aumenta O Uber concorre Com o táxi E está faltando Motorista de Uber Porque o cara Está fazendo a conta E fala assim Não dá para trabalhar Com essa tarifa Então Precisaria aí Se continuar assim Rever os preços Dos táxis E dos Ubers Então vai aumentar táxi Você quer o que? Que o cara trabalhe de graça? Ele fica bravo comigo Eu só perguntei Ele fica bravo Só uma questão Ele vai brigar Batendo no zúper Entendi Então como a gasolina Está mais cara Obviamente quem trabalha Motorista vai ter que aumentar É vai ter que aumentar Só que se aumentar o Uber E não aumentar o táxi Eles não conseguem corrida Então você vê Que é um ecossistema Financeiro Filha da mãe Posso falar uma coisa Para você? Diga Você que tem chofer A vida não é fácil Nunca foi Você tem chofer Tem Josias Josias trabalha anos Com você e com o Doni Vem da amiguezinha O Doni vai ser papai O Doni anunciou Vai ser papai Parabéns 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 Doni Que é na ririnha Não vem da amigué Eu não tenho nem carro Eu vou contar Eu vou contar os carros mais caros Qualquer dia da garagem Você tem carro Você não tem carro Você anda do que? De charrete Aqui na jovem Você faz hipócrita Você tem chofer O meu é alugado É Alugado Beijo pra unidas Muito bem Então a notícia é essa Já aumentou Só em 2021 E a previsão é que até o final do ano Lembrando que estamos no final de agosto Aumente ainda mais Próxima notícia Bom A gente já trouxe aqui É lógico Não teria como não dar Isso aconteceu na sexta-feira à noite Por isso é bom registrar aqui no Pânico também Bolsonaro Bolsonaro entrou com o pedido de protocolo no Senado Com o pedido de impeachment do ministro do Supremo Alexandre de Moraes Rodrigo Pacheco que é presidente da casa Recebeu esse pedido pessoalmente E em um dos trechos o presidente Bolsonaro diz assim Tenho plena convicção de que não pratiquei nenhum delito Não violei lei Muito menos atentei contra a Constituição Federal Na verdade exerci meu direito fundamental de liberdade de pensamento Que é perfeitamente compatível com o cargo de presidente da república E com o debate político Disse o presidente Bolsonaro Lembrando que nos últimos dias O ministro Alexandre de Moraes Tem autorizado instaurações, inquéritos policiais Tanto para o presidente quanto para apoiadores Como aconteceu na sexta-feira Com o Sérgio Sérgio Reis Que foi alvo de mandado de busca e apreensão Pela Polícia Federal E aí agora eu venho para São Paulo A notícia que o Marinho inclusive disse O coronel da PM Que foi afastado pelo presidente Pelo governo João Dória Porque ele se manifestou Ele chamou pessoas para uma manifestação No dia 7 de setembro Ele fez essa convocação de protestos Atacou políticos E lembrando que ele foi afastado Por quê? Porque a regulamentação dos militares Não permite que um policial Militar nativa Faça esse tipo de manifestação política Então o próprio governador João Dória Afastou este coronel Alexander Lacerda Por indisciplina Agora ainda falando sobre São Paulo Estou passando correndinho aqui A prefeitura de São Paulo Informou hoje Emílio Que será obrigatório A tomar vacina Para entrar nos estabelecimentos Da capital paulista Da capital paulista Que permitir que essa pessoa entre Pode ser multado também A gente deve baixar este aplicativo Que se chama E-Saúde SP Da prefeitura Então isso quem disse Foi o prefeito de São Paulo Hoje Ricardo Nunes Vai cair isso aí Enfim Pessoas que tiverem dificuldade De baixar Como eu disse Essa ferramenta Poderão apresentar Um documento assim Físico As pessoas acham que Todo mundo tem celular Você baixa Vai baixo o aplicativo Mas ele justifica Pera lá um pouco Isso na verdade Isso segundo O secretário de saúde municipal Vai funcionar mais Para grandes eventos Como Fórmula 1 Festivais de músicas Estabelecimentos Não Isso vai funcionar para bar Mas é mais difícil fiscalizar Então isso deve De fato funcionar na prática Em grandes eventos Em shows Em festivais Fórmula 1 Enfim Em locais assim Você vai na Dirsch Você tem que mostrar Então é isso Para o Seara Na teoria sim Mas o Morgado Que faz show Grandes casas de shows Grandes casas de shows Devem Vai cair isso É que ele não tomou a vacina Isso foi O Morgadão Você não tomou o Gordão? Vai vacinar o bebê agora? Está vacinando aí Nossa, perdi Meu Deus Vou lá vacinar então Sério? Você tem que vacinar Eu vou Negacionista O doutor Zé Balos Que é meu doutor Negacionista Negacionista O médico que me curou Do Covid Tem que tomar Gordão Vou tomar então Ele não quer vazar o peitinho Não quero vazar o meu peitinho Não quero vazar o meu peitinho Muito bem Ah, mas eu vou Na verdade Vai dormir Esse negócio Negacionista Proibiu os caras Vou tomar Mas eu proibiu os caras Quando eu não tiver show Eu não posso cancelar meus shows O braço cai Eu fico com reação Mas você não pode acordar 8 da manhã Espera aí que 7 de setembro Aí vem Eu vou ficar de folga Não é Lógico que Tem medo de agulha Tem que cancelar show 7 de setembro Eu vou ficar de folga E eu vou tomar Deixa eu falar pra você Não acontece nada Você vai lá Toma a vacina Como não acontece O Zuckerman quase morreu O Zuckerman Você já teve ressarca piores Para com isso Tá bom Agora os caras Vão cancelar Eu vim no programa também Porque eu não tomei Dá uma dura nele Já falei muito disso Mas a carteirinha Ele tem que tomar Cuidado Vou tomar gente Toma Nossa velha Já não basta Os políticos Agora vocês estão me impressionando Vou trazer a carteirinha Aqui então Ele tem direito De fazer o que quiser Na verdade Pior que não tem Pior que não tem direito Porque agora os caras vão proibir Você entrar num bar Porque você não foi vacinado Você não tem direito de nada não Você não tem direito Não é merda Não só as pessoas Não só a população Mas como também Os bares e restaurantes Não tem Isso é livre iniciativa O cara que se ele não quiser Se ele quiser deixar entrar qualquer um Eles tem que deixar entrar qualquer um Mas é um gordo irresponsável É muito irresponsável Você tem que pensar um pouco Sou muito irresponsável Muito Vidas aqui Todo mundo tomando vacina Só você não toma Mas você não tá protegido Então você fica feliz Protegido Não é isso Você vale por 12 Você pode transmitir muito Calma lá Existiu uma lei Da bariátrica Inclusive isso aí Eu tava até vendo Que restaurante Era obrigado O restaurante era obrigado A dar desconto Para bariátrico Quem tem rodízio Essa lei caiu Por causa de quê? Da livre iniciativa Porque decidiram Unanimamente Que cada restaurante Cada restaurante Tem o direito De fazer o que bem entender Então isso fere a livre iniciativa Então eu acho que vale também Para esse tal desse passaporte ridículo Boa Morgadão Vai brigar com o Bovinos agora De acordo Aquele rodízio de Bovinos Ele chegava no Bovinos Os caras putz Lá vem o prejuízo Lá vem o baleia Que fica até 8 horas da noite Mas não cara Mas se eu fiz a bariátrica Não dava mais prejuízo Só a sua técnica De ficar na hora É isso Só isso que eu tinha para falar Dá uma barrigada e volta Papo sério Agora é só humorismo Agora papo sério Vai vacinar Vou, mas eu vou em 7 de setembro Quer dizer, dia 5 de setembro Tem muita gente que está nessa Está nessa onde? Diz que a melhor imunização que existe É quem teve Covid Eu já tive E tem uma vacina Tá bom Depois são as outras Quem Porque agora eles estão Se não me engano Estão combinando vacina Blende de vacina Eles estão combinando vacina E a boa notícia Que a gente tem Porque teve um pico lá Em Israel Certo Teve um pico alto Israel, eles deram a terceira dose E parece que está funcionando lá Terceira dose está funcionando Já está funcionando Está caindo as internações Morte Não, eu sei Mas não custa nada Não custa nada Não é briguinha Vai ficar bravo Vai ficar bravo Vai ficar bravo A gente se preocupa com você Obrigado pela preocupação Muito bem 7 de setembro Temos mais notícias Desculpa, viu, Kalina Virou aqui um debate Virou um debate Em setembro o vacino Um debate enriquecedor é bom São várias opiniões Pluralidade Assim é bom Bom, e quem é daqui de São Paulo E também da região metropolitana de São Paulo Começou a semana com esse susto aí De uma chuva de fuligem Santo André São Bernardo do Campo A região do ABC Também a região aqui central Bom Retiro Barra Funda Santa Cecília Acordaram com fuligem Pelo chão Pelo quintal Pela varandinha Ah, mas não era uma chuva Não, mas era Não é que nem no interior Quando corta a cana Não é que nem os menos 25 Que a gente quase morre Não, não é Não é aquela frente fria Que ia matar E nem que nem o aquecimento global Que agora a semana passada Sim Mas assusta quem nunca passou Conviveu com isso Porque foi um incêndio Emílio De grandes proporções Que tomou o parque de Juqueri Que fica ali na região de Franco da Rocha Tá muito seco, né? Região metropolitana de São Paulo Não só isso Tempo muito seco Além disso Do tempo seco potencializar E esse tempo seco Deve seguir até quinta-feira Sabe o que provocou esse incêndio? Ricardo Salles Ricardo Salles Não culparam ele Porque ele foi demitido É verdade Gente, pior que esse incêndio Foi provocado por um balão Seis baloeiros Foram detidos Na cidade de Franco da Rocha Mas eles pagaram Uma fiança de 3 mil reais cada Foram liberados E os bombeiros Por sua vez Continuam no local Tentando apagar esse estrago Esses focos de incêndio Que continuam tomando parque Lembrando que 60% da vegetação Foi destruída Já foi queimada Que são mais de 1.200 hectares É isso É isso aí, bichão É isso, bichão Parabéns, cara Tem que tomar cuidado aí Nesse tempo Tempo tá muito seco E ficar soltando o balão É muito irresponsável Ainda mais nesse tempo seco Quente É muito inconsequente Muito bem Muito bem Dito isso Me dá imagens Bairro da Ud, velho Eu quero imagens Olha que dia linda Eu vou gravar É a mesma de ser Dá um tempo seco Sobrevoando aí a Paulista, velho Tempo seco O sol O calor Vai ficar assim até o final de semana? Até o final de semana Pelo menos Esse tempo seco mesmo Essa baixa umidade Até quinta-feira Então é bastante importante A gente se hidratar Muita água Colocar aquela bacia Com água no quarto Pra dormir Pra umidificar o ambiente A gente fazer isso no interior Não dá dengue Não, não dá Você pode jogar um pouquinho de detergente O segredo é jogar um pouquinho de detergente Olha aí, Paulista Olha o trânsito Fluindo bem nos dois sentidos Consolação, paraíso Solzão, dominando o céu Me ajuda aí Que repórter, né Ela não deixa buraco A Kalina é boa Ela é boa E o que é bonita Linda Ah, milhaço Obrigada Sem dizer o que é bonita O que é bonita O que é simpática E gente boa A gente boa Não é? Todos tentam Gentileza é tua Por isso que a gente tem que todo dia agradecer a Deus Muito Amém Pelas pessoas que nos cercam Porque tem cada mala Opa, se tem Dentro dessa empresa Nossa Tem cada nego chato Aqui não dá nem bom dia Tem cada nego chato Não dá nem oi, né Opa E a gente agradece E aqui Você vê, aqui Só tem gente bacana Aqui mesmo Aqui é o meu molhão Quem é que faz isso? É Deus É Deus Glória a nossa vida Glória a Deus Eu agradeço todo dia também Eu agradeço todo dia E você, o Sami Zuzu Obrigado Gordão Gordão precisa tomar vacina Gordão negacionista Dia 4 de setembro É o dia O que é esse dia? Pô, meu Deus Eu posso escolher o porra do mano? É porque se me cair o braço Eu não vou trabalhar Não cai o braço Deixa eu falar pra você O Zuckerman ficou quase morrendo Coloca no meu É tudo mentira Deixa eu falar Eu vim trabalhar sim Eu vou falar pra você Eu vou falar pra você A reação A reação que você vai ter É um pouco dor no braço Certo? Tá bom Deixa eu falar O Zé Tipoia O Zé Tipoia Tem uma leve tremedeira Pouca coisa É pouca coisa Aqui ó Zézinho Tipoia Mas Mas Isso passa Em um dia É certo Entendeu? Às vezes Não São todas as vacinas Que tem reação Às vezes A AstraZeneca Que todo mundo fala da reação Eu não senti absolutamente nada Graças a Deus Então a AstraZeneca É o vírus vivo Que eles chamam de O RNA Mensagem Não, não Essa é a outra E aí, vamos Alba Essa é a outra Vamos Alba Tomar junto Essa é a que o Sami tomou Essa é a moderna Não, eu tomei a AstraZeneca É a AstraZeneca A moderna Que não tem no Brasil É essa do RNA A AstraZeneca Vem do macaco Vamos Alba Tomar Eles Eu só vou ser o Alba For Eu tomo a segunda dose Depois de amanhã Vamos junto Só vou ser o Alba For Você vai tomar A segunda dose Amanhã Depois de amanhã Boa Me puxou bem Você vai tomar quando, Sami? A minha tá pra 23 de setembro A segunda Eu tô contando os dias Ah, tem uma coisa Deixa eu falar São Paulo Atenção São Paulo A minha é 2 de setembro Então, mas São Paulo Atenção Atenção São Paulo Embagens Deixa eu dar isso aqui Pode antecipar, né? Então, São Paulo É a antecipação da segunda dose Se você tomou a primeira dose Da AstraZeneca Ou da Pfizer Há mais de 30 dias Ou da Coronavac Há mais de 15 dias É São Paulo, hein, gente? Você já pode se inscrever Você vai lá Se inscreve na UBS Mais próxima da sua casa Ou do trabalho Porque eles vão antecipar Eles vão antecipar O meu ainda não deu Mas você se inscreveu? Vamos escrever Não deu 30 Eu tomei dia 1º Então, quem tomou a mais de 30? Porque agora tem vacina, né? Estão adiantando Então, eles estão adiantando Que é importante você ter as duas doses Que aí você tá Até porque já começou a vacinar Outro público, né? Os adolescentes com comorbidade Então, aí eles estão achando mais interessante Completar a imunização do público-alvo mesmo Que somos nós, os velhos Sim Não, você não é velha Eu sou velho Tô quase lá Você é uma moça Uma jovem Olha o calcinho, ó Bonitinho Olha a calcinha Olha ele aí Olha o Zé Gotinha aí O Zé Gotinha do Dória Tapa na bunda da corrupção Essa fantasia é feita de algodão egípcio Eu só vou tomar se o Alba forjo comigo O algodão egípcio Muito bem Eu vou Muito bem O Alba tá me dizendo O que vocês querem Não, o meu é comorbidade Você não tomou também? Não, não Olha, eu vou até faltar aqui um dia na semana Vamos, vamos Vamos nós dois Não, pra fazer o exame, pra ver qual é a Não, tem que fazer isso Só ir lá e Não, mas é pra eu ver qual é a parte que eu tenho da enfermidade Ele não pode Não, é que o meu é comorbidade É, é verdade Ele não pode tomar assim Doutor Marcelo Grande Abre É igual o baterista do Offspring Foi demitido porque tem síndrome de gravar ré Não quis tomar Vou fazer o exame na quinta Foi demitido, né? O que que foi, Gordão? Resolvou isso O que que você tá reclamando? Você virou humorista Agora negacionista Eu tava quieto Vocês vieram puxar Eu falei Eu não vou falar mais de coisa séria A gente gosta de você A gente tá cuidando de você Mas é fácil Resolver o prato do Morgado É só falar pra casa de show Falar Manda ele tomar vacina Vai precisar agora Aí ele vai Que é iniciativa privada Pode deixar É É isso aí, Gordão Bom Foi bom, hein? Foi agradável Foi maravilhoso Aliás, linda a presença Foi bom o começo Ouvinte aqui Jéssica Parece que é da Tuta que chamou O Tuta, o Criativo É isso? É o Criativo É quem é o Criativo? Você é uma meninão Vamos agradecer aqui Comunidade judaica Pelo que ela me falou Ah, Jéssica É, Jéssica Ouvinte de ouro A gente tem um quadro Ouvinte de ouro Linda, Jéssica Linda Obrigado pela presença Ela tá com vergonha Ela não queria Não, imagina Você tá com vergonha, Jéssica? Um pouquinho, olha lá Muito chique, é Ela é muito elegante Linda Muito elegante Linda Linda Obrigado Mas você gosta De constrangimento Desculpa, viu, Jéssica Imagina, desculpa o constrangimento Eu sei, porque às vezes Ela não queria aparecer Mas eu conheço É o meu chip É da hebraica de São Paulo Jéssica, conheço Você é da hebraica? Conhece o Jacques Weltman Era Era? Aqui, eu já sei Jogou tranca com a minha avó Minha prima A Jéssica é um sucesso Parabéns, Jéssica Obrigado pelo carinho Você chama o Beto Salada Você chama o Beto Salada Jéssica, uma das maiores Quando tá nervoso Vai cuidar Pode se empolgar Obrigado, Jéssica Me desculpe Desculpa a empolgação Me desculpa Ele fiquei empolgado Porque não é todo dia Que vem alguém prestigiar o nosso trabalho Lembra que tinha uma plateia aqui Parecia o Poupa Tempo Maravilhoso Saudade do Poupa Tempo Deixa eu falar uma coisa pra você Às vezes a pessoa é low profile Tem gente que não gosta Tem gente que não quer Ela queria conhecer Queria conhecer Já vem plantar isso aqui A ele Ó, temos aqui Ele não tem o que falar Ele não tem o que falar Ele não tem o que falar Ele quer render o bloco Eu quero homenagear a nossa audiência Homenage a audiência A audiência vamos homenagear agora No Zoom, né? Jéssica, desculpe Desculpa Se você não queria Mas agora você apareceu pro Brasil inteiro Isso Quer divulgar o Insta? Passa o Insta Vai que, né? Muito bem Arroba a Jéssica Vamos pro break agora? Vamos Então vamos Hoje teremos presença É só uma presença Ou teremos mais atrações? Muitas atrações Tem o dia que vem 100 mil atrações Batalha dos economistas Pedro Guimarães Que é o presidente Da Caixa Econômica Federal Isso É ao vivo? É ao vivo? Ou é? No Skype Presencial Presencial Chico O presidente da Caixa Mais de 20 anos de experiência Porra, então vamos pedir financiamento Isso, é isso que eu tô esperando É a hora de pegar Putz Será que ele consegue? Hoje eu podia ficar, né? Aqui na bancada Ali do outro lado Subiu a taxa Ele consegue a taxinha? Será pra nós? Muito caro Será que ele mantém? 4% será que ele consegue pra nós? Vamos perguntar pra ele O que a galera quer saber aqui, ó O que você quer saber da Caixa? Financiamento de imóvel Isso, imóvel Ele é dos funcionários preferidos do presidente Ah, é? Ele chora com o presidente Impossível candidato Impossível candidato também É? O cara também tem cheiro O candidato? Impossível candidato Sim Ele foi indicado pelo Paulo Guedes Exatamente Sim Muito bem Um dos poucos remanescentes Ô Samy, tem uma pergunta aqui pra você Diga De quanto é o ICMS na bomba? Depende do estado, né? Depende do estado Por isso que Que o preço varia Varia Tem o frete, né? Você vê a Acre É muito mais caro que o frete Mas o ICMS também varia Rio de Janeiro provavelmente é o ICMS Quanto é o Rio de Janeiro? Vamos procurar Ah, no Google não vale Agora é o especialista É o Rio de Janeiro Instituto Samy Dano No Rio de Janeiro o litro chegou a ultrapassar a sede O ICMS Ah, tá Achei que fosse o litro O ICMS é o imposto estadual Cada estado tem o seu Que é a circulação de mercadorias É Imposto de circulação Mercadoria e serviços, né? Não, não O ISS é serviço O S final é do quê? Do ICMS Ah, aí também Eu não sou economista Eu não sou economista, meu amor Circulação de mercadorias E sobreprestações de serviços É Viu o S de serviços E o ISS? É prefeitura É prefeitura É municipal É Você paga tudo É, imposto, meu amigo Imposto é nosso O ICMS Representa 28% do preço da gasolina No Rio No Rio de Janeiro E São Paulo, calcinha Quanta calcinha, São Paulo? Vamos deixar pro X9 ali X9 X9 Perdeu É, aqui tá falando 28 também 28 É uma bela arrecadação, hein? A gente pode levantar os dados Uma bela arrecadação É 30% E é a principal fonte de renda Dos estados Por isso que eles não querem Diminuir e abrir mão É Podia baixar um pouco, né? Não, Jesus 30% de imposto É uma porrada, né? É lógico 30% só nisso É só nisso É nesse, né? É, meus amigos É só do doço, velho Vamos perguntar pro Pedrão depois Não, sem muita intimidade Ele tá aqui, Belo Terra Não, Pedrão não Vamos receber hoje O presidente da Caixa Econômica Pedro Guimarães Vamos falar sobre o rendimento Do FGTS Novas parcelas Do auxílio emergencial Vamos trazer boas notícias Para o brasileiro Certo? Boa A Kalina já deu aqui As trombetas Já aumentou a gasolina A gente ficou triste Vem o presidente da Caixa Vamos ver se eu consigo Uma taxinha boa aí Para financiar um apartamento Fala direto com o gerente Fala direto com ele, né? Muito bem Daqui a pouquinho Depois do break A gente vai bater esse papo Continue na Jovem Pó Jovem Pó Obrigado, Reginaldo Reginaldo Editorial Editorial, Reginaldo O que vocês querem falar? Vamos chamar Eu vou chamar aqui Um personagem Que o Zuzu com certeza Vai adorar Que tá correndo na esteira Flávio Mello Como é que você tá aí, meu gênio? Você tá correndo Aí você consegue cair Cuidado Suado E aí, Albeto Beleza? Tudo certo Fazendo exercício Você é de onde, meu querido? Oi, presidente Eu sou aqui do Capão Redondo Capão Moral E aí, mano Firmeza total Tamo junto aí Tudo bom? Pô, eu vejo uma alegria Falar com vocês aí Sou fã do programa Já há muito tempo Tenho acompanhado aí sempre Abração aí pra todo mundo Abraça aí, Emílio Valeu Um abração pra você também Muito obrigado pela audiência De todo dia Valeu Uma oportunidade aí Só falar do meu Instagram Eu tenho um negócio aqui Pode falar O meu Emílio sempre fala Pequenos negócios Grandes cagadas Pequenas empresas Grandes cagadas Pequenas empresas Grandes cagadas Isso aí Qual é o teu negócio? É uma estamparia É uma estamparia de camisetas Inclusive essa que eu tô usando agora Foi o mesmo que fiz Fé na luta Taidai, pô Taidai Não é? Não Achei que era Boa Qual que é o arroba? É arroba destacou com dois o Destacou É isso aí Isso Obrigado, meu velho Vamos falar com ela Valeu, Emílio Valeuzão, meu irmão Alegria falar com você Obrigado, cara Valeu Podemos convocar mais um? Vai lá, manda bala Manda bala Vou falar aí com o cara que tá com o codinome Cecília Costa Mas me parece ser um Um rapaz Um sujeito Um rapaz Dizendo que é radialista em busca de uma oportunidade Em busca de uma chance ao sol Fala, Cecília ou Cecílio ou Introduza-se Boa tarde E aí, galera do Pânico? Boa tarde, tudo bem? Beleza, meu bom Eu vi aí teu pedido aí Pra você ser reconhecido Ter uma oportunidade A vida é feita delas E aí agora nós estamos te dando uma Se virar nos 30 Por que que você merece Essa oportunidade como radialista? O que te credencia para tal? Caramba, eu tenho todas as qualidades Tenho carteira assinada Tenho experiência Tenho força de vontade Sei fazer de tudo um pouco no rádio Afinal de contas o rádio é minha paixão E tô aí Tô aí Inclusive, se me chamarem no Pânico Tô aí, hein? Mas em qual função exata? Locutor, narrador, comentarista? Locutor, radialista, repórter Desanuncia uma música aí pra nós Diretor comercial Morgado, tô na bronca com você Mandei um direct pra você Se nunca me respondeu Salto alto Renato, eu respondo todo mundo Eu respondo de nada Vem aqui Pede pra alguma menina bonita Eu só vim pra trás Não, quem responde é minha assessoria Sabe daí? O Zuckeman também Pois não Acho que só ele manda mensagem O Zuckeman só responde a Anitta É verdade Só ele manda mensagem Galera, galera Galera, é o seguinte Mas é sério mesmo Já tem mais de 20 anos Que eu sou radialista Eu tenho busca de oportunidade aí No meio de comunicação Tô aberto aí É... Eu vou deixar um recado aí Depois, tá? Pra o Marinho Ou pro Morgado aí Depois Passa o meu Instagram direitinho aí Aí vocês dão Conferem lá Beleza? Só pelo Pito Vamos ver se você Seu Rojão Radialista Nossos colegas radialistas Olha o Lufê A bateria do Lufê Quanto tá Falta pra voltar Adelari? Esses breaks longos, hein? Bom A plateia é maravilhosa, hein? Que turma Equipe do nosso Pedro Do nosso presidente Vamos falar aqui sobre Tem notícia boa O presidente? Ele tá animado, hein? Fala perto do microfone Sempre Boa, boa Daqui a pouquinho A gente só tá esperando A gente tá em break Na rede E a gente fica conversando Com o pessoal da internet Que esse tempo Eles pôram os comerciais locais E a gente faz E nós vamos fazer Acho que dois, né, Dedê? Dois breaks assim Aí a gente continua O papo aqui Pra Panflix É isso? É isso Muito bem É, falando Falando da radialista Mandar um abraço aí Pra todo mundo lá Da Rádio Atlântica Ah, é que o Bagro Lima lá Do Pretinho Básico Sim, sim Infelizmente faleceu Mandar um abraço aí Pra todo mundo lá Força Aqui sabendo Pelo Cris Pereira aí Força aí pra turma aí Tamo junto Um abração pessoal É isso aí Cara muito inteligente Muito bacana também Sim Muito bem Mas assim é a vida E vamos tocando o barco aqui Porque é assim que tem que ser Muito bem Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Para todo o Brasil E agora temos uma presença Ilustre nesse programa Você vai apresentá-lo, Zuzu? Pois não Ele que é o presidente Da Caixa Econômica Federal E foi indicado Acreditem Pelo ministro Paulo Guedes Tem mais de 20 anos De experiência No mercado financeiro É PHD E mestre em economia Pela University of Rochester E pela FGV E além disso Também é nadador Pedro Guimarães Nossa Tá impossível Fala Pedrão Hoje ele tá animadinho Tô animado O Pedro também é um cara animado Ele tá feliz Ele vai trazer boas notícias Né Pedrão Sempre Eu fico É um grande prazer Eu vi muitas vezes vocês Durante muitos anos Ri muito E a energia aqui é muito positiva Então Emílio Eu quero te dar os parabéns Pelo grupo inteiro E acho que isso é uma questão importante Porque a gente já tem Tantas dificuldades E você poder De vez em quando Dar uma relaxada É muito importante É, é isso aí É isso aí A gente tem que Ter fé Não é? É, assim Se eu puder te falar Já colocando um pouco Eu nadei muito tempo Perdi meu pai muito cedo De AIDS Uma doença muito Intensa E perdi muito dinheiro Não tinha dinheiro na verdade E fui estudar fora do Brasil Quando ele faleceu Minha mãe faleceu E só consegui fazer isso O Sam vai conhecer isso bem Porque o Brasil Via CAPES Financiou Tanto o meu mestrado Quanto o meu doutorado Então eu fiquei sete anos Nos Estados Unidos Estudando E quando eu voltei Voltei já pra São Paulo Pro mercado financeiro Fiquei dez anos lá E transformou financeiramente A minha vida Só que o que aconteceu? Eu sempre tive esse sonho Eu sempre tive esse sonho De poder ajudar as pessoas Isso é uma coisa de coração Emílio Não é brincadeira Porque eu tive uma chance Que a maioria não tem E quando meu pai faleceu Eu vivia de cheque especial E quase perdi minha casa Então algumas coisas Que eu liderei na Caixa Eram coisas que pra mim Estavam totalmente erradas Como é que você poderia cobrar 14% ao mês Do pobre E se dizer um banco Do povo Porque 14% ao mês É 350% ao ano Não existe ninguém Que vá precisar De um cheque especial E vá pagar Porque nada lícito Gera 14% ao mês Então uma das primeiras coisas Que nós fizemos Foi reduzir E na Caixa Começa de 1,8% ao mês Que é caro É muito caro Mas É muito menos Que os 8% Na média dos outros bancos E como é que funcionava O 14% ao mês Porque tinha uma técnica Você chegava Cobrava 14% ao mês E tinha 50% De inadimplência Mas Era a linha Mais rentável do banco O que nós fizemos Reduzimos Pra partir de 1,8% E a inadimplência Caiu de 50% Pra 15 a 20% Que ainda é alta Mas esse é o tipo De iniciativa Que a gente teve Porque Teve uma Dificuldade na vida E viu efetivamente Que a Caixa Tem que se posicionar De maneira diferente E falando nisso Primeiro parabéns Pelo lucro Que a Caixa Muito tempo De prejuízo Os bancos Têm mudado A ProBanco do Brasil Fechou algumas agências Teve Enxugamento De vagas E a Caixa Ainda não fez nada Nesse sentido Mas Se for buscar A eficiência E ir pra ter taxas melhores Para a sociedade Teria que fazer isso Você tem algum plano De redução de vagas Fechamento de agências E aí Pra uma possível Privatização Lá na frente Sua pergunta é excelente Muito obrigado Na verdade A gente está Abrindo agências E por que? Emílio Aqui você tem Muitos economistas Do mercado financeiro Da Faria Lima Eu falo o seguinte Está cheio de banco digital Da Faria Lima Só que Quando a gente começou E já são 111 finais de semana A gente saiu da Faria Lima Eu sou carioca E fui pra onde? Roraima Amapá Rondônia Acre E vi uma realidade Que eu nunca imaginei Porque como carioca Pra mim O ápice da pobreza Era Rocinha Que eu já tinha viajado Questão mais social Mas hoje Pra mim Rocinha É classe média Porque o que eu vi Pelo Brasil É o pessoal assim Morando em casa Sem telhado Moça de 25 anos de idade Com 4 filhos Um com cada namorado diferente Sozinha Por isso que eu falo Por exemplo Que o Minha Casa Minha Vida Que hoje é o Casa Verde Amarela A parte mais baixa É uma transferência de renda Porque a pessoa não tem dinheiro nenhum Ah, 50 reais Não vai pagar E aí a gente ia Viajando pelo Brasil Que foi muito Foi uma revolução Pra minha vida A gente ia E quando eu fui O primeiro fim de semana No meio de janeiro de 19 Já foi pra onde? Roraima E foi uma confusão Porque ninguém entendeu nada Pô, quem é esse cara Maluco Que ao invés de ir pra São Paulo Ou pro Rio Ou ficar em Brasília Lá no meio Vai pra Roraima Boa vista E que eu vou te dizer Dos 27 cidades E aqui Talvez tenha sido a cidade Que mais me impressionou Porque eu estava esperando uma coisa E eu vi Algo muito legal E por que eu estou te falando isso Sami? E aí você é mais objetivo Porque Quando a gente pagou O auxílio emergencial Ano passado E em 20 dias Nós pagamos 50 milhões de pessoas E depois 38 milhões de invisíveis Eu te digo 20 a 30 milhões Não sabem ler Ele não tem condição De pegar um celular Então essa ideia De banco digital Ela funciona Pra sei lá 100 milhões de brasileiros Mas tem 20 ou 30 Que eles não conseguem E eu te falo isso E aí que é a grande questão Da Caixa Todos os executivos Da Caixa Foram pra rua Nós trabalhamos ano passado 22 finais de semana Então você via uma coisa Que é o que eu falo Pros economistas É o seguinte Vai numa agência da Caixa E ver A pessoa Que vai receber Que ela não é um cliente Do Bradesco Itaú Santander E nem do Banco do Brasil Então Entendi que você vai manter A função social da Caixa Mesmo que isso Implique em algum custo Porque provavelmente Algumas agências dessa Não se pagam O que um banco privado Não faria Porque o banco Vai falar assim O banco privado Se é rentável Continua aberto Se não é Só que a sua pergunta É importante Emílio Eu acho que Conversar com gente inteligente É boa Porque na verdade Você tem uma visão Muito do mercado E correta Eu também tinha Essa mesma visão A minha tese de doutorado Sobre privatização E eu conversei com o ministro Paulo Guedes Em fevereiro Março de 2018 E eu fiz esse plano De privatização E é óbvio Que existiu Umas discussões Que o presidente Nunca nem cogitou Mas eu Quando fui conhecer a Caixa Eu falei Poxa Será que efetivamente Um banco privado Não pode fazer O pagamento Do Bolsa Família E hoje eu afirmo Não Sabe por quê Porque ele não está lá E quando a gente vai Em Oeiras No interior Para Carai Lá na fronteira Com a Venezuela Você acha que alguém Queria estar A gente foi Só venezuelano A gente pagou mais Emílio Só venezuelano Que brasileiro Em alguma cidade E ajudou a turma Quando estava precisando E aí o que acontece A gente paga Uma série de outros benefícios Então matematicamente É racional Para a Caixa Ter agências Em lugares Que os bancos privados Não vão ter Por quê? Quem paga o Bolsa Família A Caixa Quem paga o auxílio emergencial A Caixa Quem faz o financiamento Do Minha Casa Minha Vida Que hoje é Casa Verde e Amarela 99% A Caixa Quem faz a transferência Do que se chama OGU Ou seja São transferências Quando os deputados Fazem emendas Quem é que Vê se realmente O dinheiro está sendo gasto A Caixa E são 5.570 municípios Então na verdade Em 1.500 municípios Não precisaria Poderia Eu concordo A gente poderia fechar Por exemplo E a gente está estudando Fechar Na Faria Lima Para que eu preciso De uma agência Na Faria Lima? Não preciso Agora onde a gente Está abrindo agora Brasil é gigante A gente está abrindo No CEA GESP Que inclusive Quando eu fui com o presidente As pessoas falavam Não Isso é política Não A agência da Caixa Não tem que estar Na Faria Lima Que não tem clientes Ela tem que estar Na CEA GESP Que não tinha agência de banco Porque eu acho que Santander tinha fechado E lá quando eu visitei Com o presidente As pessoas chegavam E falavam Pedro Abre uma agência aqui Porque eu tenho que sair Com dinheiro Cheio de dinheiro Andar 500 metros As vezes ser assaltado Para fazer Então isso Emílio Que eu acho que é muito importante É o serviço Melhora a logística O cara O serviço Você tocou num assunto Bem legal Eu falo bastante Desculpa Você estava falando Da minha casa Da minha vida E um assunto Que o senhor Pode até ajudar Que a taxa selic Era 4,25 Foi para 5,25 É a quarta alta consecutiva E a previsão É fechar o ano Em 7,5 E uma coisa Que foi histórica Que você ajudou Foi o financiamento Do cara Ter a sua própria casa Vai subir mais Vale a pena segurar O que você acha? Excelente pergunta Obrigado Não Fui eu O que acontece Quando você dá Um crédito Imobiliário Você normalmente Dá de 25 30 ou 35 Então existe Uma coisa chamada Curva longa De juros Eu vou falar Algumas coisas Mais técnicas Vou explicar Ou seja Para mim É menos importante O aumento Da taxa de juros Mensal Ou da selic E muito mais importante A expectativa De médio prazo Essa curva De 8 e 10 anos Que a gente chama De curva DI De 8 e 10 anos Ela aumentou Hoje ao redor De 10% Nós temos 4 linhas de crédito 3 delas Já se ajustam Efetivamente Por inflação E etc E eu vou dar Em primeira mão Aqui pra você Emílio A gente não vai Aumentar A gente vai reduzir Vai reduzir? Vou Ó que legal Por quê? Porque com 10 bilhões De lucro Sendo banco social É a maneira É a maneira que a gente Tem de devolver Porque tem uma coisa Muito importante Emílio Que quando eu entrei O presidente falou Pedro você tem liberdade total E o ministro Paulo Guedes também O que a gente fez? Primeiro mês Dos 120 principais executivos Troquei 105 Sabe por quê? Porque pra Curitiba Eu só vou a passeio Ou a trabalho Preso eu não vou Boa Então mas me fala uma coisa Por exemplo Agora teve um grande lucro Teve um grande lucro Foi anunciado Saiu pouco Porque sai pouco Notícia boa Os trombetas do apocalipse As pessoas gostam De dar notícia ruim Eu queria saber de você O seguinte Onde é que estava Esse ralo? Quem era Quem é que Que estava tomando Essa grana Que você está falando Agora que vai voltar Pra onde ia Esse E não pode Tem que falar Eu falo tranquilo 46 bilhões de reais E nós falamos disso Semana passada No nosso balanço Reforcei na live Com o presidente Na quinta-feira 46 bilhões São meio milhão De casas populares Ou seja Roubaram 46 bilhões de reais A preço de hoje Que dá 500 mil casas Pra pessoal mais carente Isso quem está Validando Durante 10 anos Emílio O balanço da caixa Ou do FGTS Que é o dinheiro Dos trabalhadores Ou do FIFGTS Que é o fundo de investimento Durante 10 anos Um deles estava com ressalva O que significa isso? O balanço não serve É pegar o balanço E rasgar Pra você ter uma noção Da Petrobras Do Petrolão Ficaram dois trimestres Com o problema E logo depois resolveu O da caixa FGTS Ou FI Desde 2010 Não tinham Não tinham Esses três balanços Ok E por quê? Porque os auditorias Falavam Tem questão maluca aqui Existe investimento Que foi realizado E aí vou dar Um exemplo simples Tem várias maneiras Desse dinheiro Ser roubado Ou desviado Um deles O mais básico Emprestar Pra quem não tem condição De pagar Mas esse É uma coisa Muito clara Só que existe Maneiras mais sofisticadas Por exemplo Você emprestar Uma taxa menor Exemplo simples Olha A área econômica Do banco Acha que essa empresa Tem que receber A 10% ao ano Não dá 8% E esse 2% De diferença Gera Dezenas de milhões De reais E isso foi dividido E de novo Não sou eu Que estou falando Em 2018 Um superintendente Da caixa Que ganhava 30, 40 mil reais Por mês Devolveu 40 milhões De reais Por mês Por ano Devolveu 40 milhões E o que ele falava Não vou citar nomes aqui Mas o que ele falava Era isso Havia Uma facilitação Esse é um outro ponto Que aconteceu Ou que poderia acontecer E tem uma terceira questão Que é muito importante também Você investir dinheiro Numa empresa Esse é um exemplo claro Banco PAN No americano Em 2009 A caixa Entrou Com 35% Do banco pan-americano Um ano depois Ele quebrou Que era o Silvio Santos Primeira pergunta Por que Que a caixa O banco dos pobres Tinha que comprar Participação Num banco médio Eu não consigo responder Mas olha só Então Me fala uma coisa Partindo desse princípio Você está lá Vocês estão fazendo Um trabalho bom A gente está vendo Em lucro aqui Resultado Deu resultado Deu resultado Está dando resultado Mas Se muda a gestão Pode tudo Pode tudo Por ralo De novo Então não é melhor Privatizar tudo E não ficar nesse negócio Ah agora Tal pessoa Entrou agora o cara Muda o governo Muda o governo Vai pro saco Esse é um argumento Muito forte E por isso Que várias empresas Estão sendo privatizadas Em relação a caixa Emílio Tem uma questão Muito clara Que é essa questão Social Que ninguém mais faz De novo o exemplo Casa Verde Amarela Que era o Minha Casa Minha Vida Ninguém mais faz E todos podem fazer Então aí tem um ponto Importante O seguinte Quem que vai fazer Se não existir a caixa Então Na minha opinião Primeiro A caixa hoje Ela tem um papel social Muito importante E em especial Pra dezenas de milhões De pessoas Que não estão no radar aqui São as pessoas Do interior do norte E do nordeste E na minha cabeça Também o nordeste Era o ápice Mas no norte Existe uma pobreza Muito grande Das pessoas terem água Mas não ter saneamento E ia por exemplo Numa agência O cara andava Dois dias de barco Dez horas de barco Pra receber o auxílio A gente tem um barco Da caixa Pra andar pelo Amazonas Só que o cara Gastava pra ir Até lá Por isso que a gente Tá abrindo Mais de dez agências Agora esse trabalho Que vocês fizeram Esse trabalho Do Mickey Mouse O Mickey Mouse Ele participou também Do auxílio E foi feito O auxílio Na época da pandemia O Bianco O Bianco O Bianco É o nosso brother Ele tá sempre aqui Participando Agora ele é Agora ele é Agora ele é Geraldo União E porra Vocês fizeram Um trabalho E rápido E foi uma Isso é uma demonstração Também De como é que tá Contaminado O ambiente hoje Porque nenhum país Do mundo fez isso Na mesma época Que a gente tava pagando E achando 38 milhões de pessoas Os Estados Unidos Tavam mandando cheque E um terço Tava voltando Aquilo Foi algo Que nem eu acreditava Que a gente ia conseguir fazer Porque é óbvio Que a parte de TI Da Caixa é pior É óbvio É óbvio Que as agências Da Caixa Estão cheias Há 20 anos atrás Há 10 anos atrás Elas eram lotadas Então Quando teve esse desafio O que ficou claro pra gente Tem que ser a Caixa Mas eu morri de medo Porque eu falei Como é que a gente vai achar Primeiro 38 milhões De invisíveis E aí a gente Fez um Um APP Em dois dias Que achou 109 milhões Desses 60 40 Não deveriam receber Não cadastro os fraudulentos Foi o primeiro ponto 41 milhões Não deveriam receber Botaram até o filho Do William Bonner Nessa história Não teve isso Eu ia te perguntar disso Quanto de fraude Foi detectado E quanto a gente Já recuperou Com esses auxílios A gente viu inclusive Funcionários públicos Assessores políticos Recebendo Claro que a gente não sabe Se alguém usou o nome Indevidamente Mas como que está isso Quanto foi dado De dinheiro Errado Foi muito menos Do que as pessoas Falaram Por que? Porque todo mês Se fazia uma reavaliação O problema foi o primeiro mês Por que que foi o primeiro mês? Olha A gente recebeu Isso foi Realizado no dia 2 de abril MP No dia 3 foi promulgada Emílio No dia 6 A gente tinha pago 6 milhões de pessoas E todo mundo Ia para as agências Vocês devem lembrar Daquelas filas Eu lembro As filas Por que? Porque todo mundo ia E as pessoas Que iam receber Iam as pessoas Que não podiam receber E queriam entender O porquê E iam as pessoas Que estavam Em análise Então a gente teve Um desespero enorme Porque as pessoas Não tinham dinheiro Era uma doença Que ninguém sabia O tamanho Do que ia acontecer E foi naquele momento Naquele momento Terrível, né? E a gente tinha 40 mil empregados Da Caixa Que chegaram a atender 10 mil pessoas Por dia 22 sábados E uma coisa Que aconteceu Eu, todos os vice-presidentes E todos os diretores Trabalhando De segunda a segunda Nas agências Porque foi uma coisa Clara que eu falei Olha Se a gente tem O pessoal da ponta Vai todo mundo Até pra poder Entender os problemas Então a gente teve Nas primeiras duas semanas Uma loucura E realmente Algumas pessoas Passaram no primeiro Pagamento E foram bloqueadas No segundo Só que o que aconteceu No imposto de renda Todo mundo tem que pagar E várias pessoas Tiveram Descobriram Alguns amigos meus Falaram Não sabiam Que o filho tinha recebido Sabe quando que descobriu Quando teve que pagar No imposto de renda Para o filho Então Isso aconteceu Eu vou fazer um break Rapidinho A gente continua O papo aqui Para você ir no Instagram É Pedro Pedro Guimarães D É isso? Um D no final? Tem um D no final Pedro Guimarães D É o Instagram É o Instagram dele Tem selo aí Para você seguir O Pedro Guimarães Pedro Guimarães D D mudo no final Eu vou fazer um break Para a rede Rapidinho A gente continua o papo Aqui na Panflix Então é isso aí A gente volta já já Vai lá Reginaldo Muito bem Perguntas? Eu tenho Presidente Como você bem disse A Caixa exerce um papel Fundamental em seu braço Social do governo Banco dos pobres E como você bem disse Apesar dos lucros Serem recordes Na série histórica Recente Não é a função Principal do banco E sim a defesa E a proteção Dos interesses Sociais Especialmente Desses invisíveis E dos desalentados Que são muitos O Brasil acaba de Entrar novamente No mapa da fome Você vê inflação De alimentos Sair espetando E corroendo O poder de compra Da família brasileira E eu queria te perguntar Além disso A Caixa atua Principalmente Não só em financiamento E investimento Mas integração social Habitação social Como você bem disse E a previdência social Talvez a reforma Principal desse governo Foi a da previdência Quais foram os efeitos Práticos dessa reforma Hoje em dia Se você pudesse Nos atualizar Claro Antes só para te explicar Sua pergunta é importante Porque antes Dessa gestão A Caixa focava Nas grandes empresas Duas empresas Tinham o mesmo volume De empréstimo Que 500 mil Micro e pequenas empresas Então uma mudança Muito grande Dessa gestão Foi o seguinte Ao invés de emprestar 10, 15 bilhões De reais Para uma empresa Vamos emprestar 100 mil reais Para 500 mil E por quê? Porque se você pensasse Que uma taxa De corrupção Poderia ser 1% Se você empresta 10, 15 bilhões 1% São 100, 150 milhões Se você empresta 100 mil É mil reais Poucas pessoas Vão arriscar Ir para a cadeia Por mil reais Mas por 100, 150 Várias E várias foram Algumas devolveram 40 milhões Outras devolveram mais Então tem um ponto Aqui que é o seguinte Não é Do racional De um banco Público Emprestar para Grande empresa Ponto E está proibido Na Caixa Só emprestamos Para empresas Do setor imobiliário E infraestrutura Qualquer uma Não vai emprestar Porque tem que emprestar Para o micro e pequeno empresário Isso é um ponto importante Segundo ponto Que é uma revolução Que a gente vai fazer De microcrédito Pelo celular Pelo Caixa Tem De 20 a 30 Milhões de pessoas Após o auxílio Que acaba em outubro Vão poder acessar Pelo celular De maneira automática Então por exemplo Ele vai ter Mil, dois mil Três mil reais De crédito Pré-aprovado Não vai receber Tudo de uma vez Recebe 500 Pagou Um, dois, três meses Vai recebendo mais Isso é muito importante Porque esses 20 ou 30 milhões Hoje Eles estão tomando Dinheiro emprestado Por exemplo Muitas pessoas Do auxílio Não aquelas Do Bolsa Família Porque não adianta Emprestar Porque eles Não tem renda Então o Bolsa Família Transferência de renda Os invisíveis Sim Porque o invisível Tem a renda É aquela pessoa Que está naquele comércio informal Se você empresta O que é o invisível? É o vendedor? É o ambulante É o ambulante Trabalho informal Perfeito Trabalho informal Delari Um frila sem nota E a previdência Presidente A previdência Que na verdade O Bianco Está tocando agora A previdência Não é algo Que está no dia a dia Da Caixa Econômica Federal Mas o que você pode Perceber claramente Nós estamos discutindo Teto Etc Etc Se nós não tivéssemos Feito aquela reforma A discussão agora Estaria muito mais apertada Ele veio aqui várias vezes Me ferrou né Por que? A boa apresentadoria Tem que trabalhar mais 50 anos O presidente Veio aqui chorar Não sei o que Você tem que fazer Porque eu sou outro Eu não sei o que Trabalho na bolsa Falar porra bicho Mas vou me ferrar Não mano Você tem que entender Que isso aqui é bom Para todo mundo O Brasil nunca vai ser o mesmo O presidente Veio aqui Muito gente finíssima O presidente Numa conferência O senhor disse que Iria acabar Fechar a máquina De prejuízo da Caixa O que que é Essa máquina de prejuízo? Perfeito Era emprestar Para a grande empresa Que não ia pagar Porque o que que acontece Quando você empresta 10, 15 bilhões Para alguém O banco fica refém Dessa pessoa A pior coisa Para um banco Dos pobres É emprestar 10, 15 bilhões Porque aí Eu tenho que receber 10, 15 bilhões Toma uma dívida Que nunca vai ver E foi isso que aconteceu Das duas empresas Que tinham tomado Mais de 10 bilhões Na Caixa Uma eu posso falar Até porque pagou Foi a Petrobras Pagou rápido A outra não pagou Até hoje Muito bem Estamos de volta aqui Batendo um papo aqui Com o presidente Da Caixa Econômica O Pedro Guimarães Para você no Instagram Você quer seguir É Pedro Guimarães D Tem um D mudo No final aí Porque deve ter Um monte de Pedro Guimarães Mas o único aí Que tem o selo azul Pedro Guimarães D Que é presidente da Caixa Que é um detalhe Também importante Isso é um detalhe importante Ser presidente da Caixa E a gente está batendo Um papo aqui Falando sobre Economia Com o Sami Dana Com ele e tal Dando uma aula Eu tenho uma pergunta Sobre os patrocínios Isso foi uma mudança Também da sua gestão Não sei se você lembra Emílio A Caixa Patrocinava muitos times Na Botafogo E vários Não Principalmente futebol Principalmente futebol Em vários campeonatos Os dois principais times Eram patrocinados Da Caixa O Flamengo Era patrocinado O que aconteceu E qual que é a perspectiva Nesse sentido Perfeito Logo na primeira semana Foi outra mudança Meu pai foi Técnico do Flamengo Eu nadei 20 anos lá A piscina do Flamengo Tem o nome do meu pai E a primeira coisa Que foi acabar O patrocínio do Flamengo De todos os clubes Legal você A gente deve gostar Muito feliz Eu sou bem popular Você imagina Os ladrões não gostam Mas o que acontece Não fazia sentido Gastar 200, 300 milhões De reais Com clube de futebol E outra coisa Só de 12 estados E dos maiores Então a primeira pergunta Eu fiz o seguinte Pô, mas não tem um clube No Amapá não? Não tem um no Acre? Ou em Roraima? É mais barato Por que que assim O Flamengo Uma semana depois Já estava com 3 patrocínios E 2019 Foi melhor ano Desde o Zico Então é uma demonstração Matemática Que o Flamengo Não precisa da Caixa Quem que precisa da Caixa? Meio ambiente A gente vai fazer O maior programa De preservação Do meio ambiente Que eu saiba do mundo Mas certamente do Brasil 150 milhões Ou seja Metade do que se investia Em clube de futebol Nós vamos investir Para preservar 3 milhões De hectares Que é mais Que país inteiro Na Europa O dinheiro de todos nós Ao invés de ir para alguns Vai para todos Então E não é só isso A gente também Reduziu muito Chegou a 90% De redução Em propaganda O pessoal ficou Meio bravo Sim E aí foi uma redução Então De uns 500 milhões De reais Por isso que teve lucro Só que o que que acontece A gente reduziu As taxas de juros O do cheque especial Foi em 80% Rotativo do cartão 80% Santas Casas Emílio Se chegava a cobrar 30% Ao ano De Santa Casa Aonde você tem A garantia do SUS O que que significa isso Você só perde dinheiro A caixa Se o hospital fechar Agora Taxa de juros A 2, 3% Ao ano Por que que se cobrava 30% Aí o que que a gente fez Reduziu em 71% Isso é uma coisa Que a gente não consegue imaginar Se a Selic É 2% E o empréstimo É Agora me fala uma coisa Que eu não entendi direito Esse financiamento Que você vai fazer aí É financiamento popular Né Sim Qual deles Não Esse direto do celular Microcrédito Microcrédito Sim Pra quem é isso aí Pra qualquer pessoa Pra você não 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 Eu sei Eu tô falando é o seguinte É o que O cara que tem um pequeno Comércio É a pessoa Emílio Que não consegue Nem pra mim Nem pra nenhum de nós É a pessoa que Não consegue o crédito Nenhum banco Porque ela é negativada Porque ela nunca Tomou o dinheiro Em banco E ela nunca Teve conta em banco Aí o que que acontece Ela vai tomar Esse empréstimo E ela vai pra uma financeira Só que ela não cobra Nem 14% ao mês Que é muito Ela cobra 20% ao mês Ela tem que pagar 20% ao mês Nem a máfia Nem a máfia cobra 20% ao mês Em outros países É sério isso A máfia Às vezes cobra menos Porque é impagável A máfia é sete Depende do lugar E aí o que que acontece Essas pessoas Elas são muito simples E elas Vem o seguinte Olha Eu vou pegar 500 reais E eu vou pagar Sei lá 50 reais de prestação Por mês Durante dois anos Ela não faz Essa conta Então a conta Ela é reversa É a prestação Que você tem que pagar Isso É o que cabe no bolso Perfeito Aí o que que a gente vai fazer Banco do povo Muito lucro Como nunca teve Devolvendo pra sociedade Pra ganhar O mínimo do mínimo do mínimo Ou seja O que que a gente vai fazer 20, 30 milhões Nunca receberam crédito em banco Então aqui Podemos ter uma perda Que é a turma Que tem o cartãozinho Olha só É a turma do celular Nem cartão tem É o caixa tem É o pessoal É o pequeno empreendedor O cara que tem uma Uma caixa de garrafa Pra vender água É o cara que tá Tá na rua exatamente E vende sei lá Chicletes E aí ele vai comprar Sei lá 10 caixas de chiclete E vai ter uma margem maior É o catador de lixo Em lixões que ainda existem E ao invés dele vender direto Pro cara que vai reciclar o lixo A gente financia a compra de uma máquina E aí ele vai ganhar 3 vezes mais Então assim São questões que a gente não imagina Porque é uma coisa totalmente fora da realidade Nossa Eu posso fazer a pergunta aí? Claro Pois não Olha só Aprezado Pedro Guimarães Nosso Pedrão aí Tá certo Satisfação daqui contigo Pergunta aí do presidente pra você No tocante Aquele evento lá no Ceará Que tu derramou lágrimas Para comigo Que eu estava lá Convalescendo no hospital Porque eu estou tendo dificuldades Em administrar Essa A má digestão que está me dando Essa tempestade perfeita econômica Que está caindo Junto ao nosso governo Eu te pergunto Afinal de contas Vamos ter espaço orçamentário Sem Passar do teto de gastos Com 400 reais De auxílio emergencial Vai ter espaço Ou realmente É para se preocupar Porque a água está batendo Aqui no meu bumbum já Ok? Essa é uma discussão Da economia Mas uma questão muito clara É o foco total do governo Em respeitar o teto dos gastos Que isso é óbvio Porque se não A gente estava falando De taxa de juros A gente nunca teve Taxa de juros longas Ou seja De 8, 10 anos Em 10% Chegou a estar 7 Mas 10% não existe É muito baixa Se você perde A confiança do mercado Essa taxa vai para 15, 20 E aí Todas essas discussões Que a gente está falando Eu não vou conseguir Fazer o microcrédito Para 30 milhões Certamente Não a taxa Que eu estou discutindo Então Quando você gera Uma desconfiança Generalizada Nos atores Do mercado Não é porque Se preocupa A bolsa caiu Um 2% Não é isso É porque o governo Tem trilhões de dívida E você tem que refinanciar isso Então cada 1% Em especial na dívida longa Gera um custo muito maior Então sendo objetivo Não há discussão De não respeitar Teto de gastos Ao mesmo tempo Há um foco muito grande Nas pessoas mais carentes E te digo Um fato claro Antigamente O governo Emprestava Para grandes empresas 15 bi Via Caixa Econômica Federal Hoje Para as micro e pequenas Isso é uma demonstração E em todo o Brasil Porque essas duas empresas Ficavam no Rio e em São Paulo Não tinha nenhuma Em Rondônia Acre Piauí Nem Maranhão Então Há uma diferença Muito Tanto que O que aconteceu Quando a gente está falando Da inflação Ela começou a ser sentida No auxílio Porque Acabou Cimento Acabou Tijolo Sim O dinheiro vai O dinheiro vai para o mercado Porque é 100% Propensão marginal ao consumo Um termo técnico 100% São pessoas muito carentes Ela vai pegar esse dinheiro E vai consumir tudo Vai girar Exatamente Gira o dinheiro E vai para a economia Vai para a lojinha da esquina Vai para o dinheiro E a consequência Foi que o Brasil Foi um dos países Que menos Caiu Perdeu o PIB A economia sofreu menos Ano passado Havia expectativa De queda de 9 10% Do PIB Foi próximo de 4 Então Isso teve muito a ver Com o auxílio emergencial Que houve um pagamento 13 vezes maior 13 anos De Bolsa Família E o que é muito importante É É que essas pessoas Esses invisíveis Eles não sejam Perdidos de vista O termo foi o ministro Paulo Guedes Mas por isso também Do microcrédito Para que? Para que você não faça Esse pagamento E depois que ele acabe Daqui a 2, 3 meses Essas pessoas Não tenham mais Essa relação com o governo Através da caixa econômica Terão E aí, Emílio, de novo A questão da privatização Por que nenhum outro banco Privado Ou público Realizou o microcrédito? Sabe qual é o maior programa De microcrédito do Brasil? É do Banco do Nordeste Chamado Crede Amigo Só que ele é feito Nas agências Outro grande segredo aqui É que a gente não vai fazer Pelas agências Imagina 30 milhões De pessoas Indo o tempo inteiro Para pegar 300, 400, 500 reais Não é razoável Então Uma questão Que a gente conseguiu Realizar com a pandemia Foi melhorar A parte do atendimento Digital da caixa Boa Muito bem O cara fala bem Para cacete Queria agradecer a presença Que pena Você tem mais Uma rápida Você que é um homem Da Faria Lima Também E do show Candidato Mas é um cara Do mercado financeiro Cheirou o candidato O Sammy é um cara Que sempre tem o mantra Da inteligência financeira E agora vamos falar Para mais do brasileiro médio O cara que sempre Colocou o dinheiro Na poupança E o Paulo Guedes Junto com a sua pessoa Tirou a era Dos rentistas Por que que no Brasil A gente não sabe investir E não coloca o dinheiro E não sabe diversificar Como todo mundo aqui Vem e tenta ensinar a gente Olha Quando nós assumimos Havia ao redor De 600 mil pessoas Investindo na bolsa De valores Se você pega a China Os Estados Unidos A grande maioria Das pessoas Faz a poupança Delas Na bolsa Hoje se eu não me engano São quase 4 milhões De pessoas Só na abertura De capital Da Caixa Seguridade Foi um recorde 150 mil pessoas Compraram as ações E ganharam dinheiro Então O que que eu vejo A sua pergunta é importante Por que que havia o rentista Porque a taxa de juros Era 15% Com 2% Não tem rentista E Ninguém se imerda 2% não é sustentável No Brasil Só para o Sammy Que tem muito dinheiro Ele faz 2% Para ele Tem dois problemas aí Primeiro Que a gente tem que olhar A taxa acima da inflação Não adianta nada De você ganhar 10% Se a inflação for 14% Não adianta nada E hoje no Brasil A taxa de juros É negativa A imediata Aí essas curvas de juros Não Isso é a primeira coisa Segunda coisa É importante Obviamente Os programas sociais É É importante Eles fazem uma Esses programas Fazem um Trabalho social Um trabalho importante Mas o problema é que O país não comporta Tanta dívida A gente Viu Você fala Caiu pouco ano passado Caiu pouco E esse ano A gente deve crescer 5% No entanto O valor real Frente ao dólar Desabou A gente é uma das piores Moedas frente ao dólar E aí a gente Começa a ver A gasolina 7 reais A gente começa a ver Outras questões Então assim Concordo Que a gente tem que ter Programas sociais Mas o estado Não pode ser do tamanho Que é E a gente não tem visto Mas se você faz O negócio E ele volta Se você faz O negócio E ele volta Não Mas se você faz O trabalho Que nem Bolsa Família Que todo mundo fala É pra comprar Mas isso foi pra economia Girou a economia Então é um negócio bom Eu sei Mas o problema é o seguinte Se você gasta um dinheiro Que você não tem É dívida Então você começa a dar dinheiro Você fala Vou aumentar o salário Todo mundo Começa a ter dívida Dívida Aí o cara Que é seu credor Fala Beleza Emílio Só que antes Era um cara Que vivia ajustado Eu vou te dar Eu tava dando Uma taxa de 5 Agora eu quero 30 E aí Todos os países Precisam de financiamento Então é o que ele Tava falando Não pode mexer Olha os precatórios Não, mas não é isso Tem a questão do precatório Que não estão pagando Tem a questão das reformas Que não saíram Reforma administrativa Que é diminuir Não saiu Os funcionários Eu acho que a caixa É mista É mista Mas funcionário público Não todos Mas uns ganham muito Acima do mercado Às vezes tem cargos Que não precisam E isso ninguém mexe Por quê? Politicamente Vai lá Mexer com o sindicato Tem os subsídios Dependendo A gente não tem Eu na minha empresa Não tenho vantagem nenhuma Fiscal Mas de repente Dependendo da indústria O cara fala assim Olha Faz Você tem um lobby lá Que você paga menos imposto Então aqui A média do imposto é alta Mas tem gente que não paga quase nada Tem gente que paga muito E isso São feridas que não foram tocadas Espero que sejam E aí não é Eu não vou falar A culpa do Bolsonaro Ou culpa da Dilma Não Isso é histórico É histórico Mas a gente precisa encarar Esses fantasmas Mas esses São bons pontos Por isso é que tem um foco E nós acreditamos Na privatização da Eletrobras E dos Correios Que são Todas empresas Com uma representatividade Muito grande Existem três empresas Que o presidente Fala muito claramente Que não tem discussão De privatização Caixa Petrobras E Banco do Brasil Mas eu entendo o seguinte A Caixa de Seguridade Foi privatizada É Na verdade A gente vendeu Uma participação Mas o que eu entendo Que é muito importante Emílio E eu penso muito assim O ótimo inimigo do bom Então faz a venda Da Eletrobras Que é um marco Faz a venda do Correios Que é um marco Mas já seguraram lá Já seguraram Não Politicamente O que os caras estão fazendo Eles não querem Que faça reforma nenhuma Para o Bolsonaro Ficar aí Para a eleição É lógico Mas é assim Você sabe que a vida O jogo é assim O jogo é feio Não tem jogo bonito Tem jogo bonito Lá na Faria Lima Lá no Careca Fala Eu tenho um livro aqui Eu tenho um livro Que tem a solução Aí senta lá Vai negociar com É com o Lira Com o Lira Senta lá Fala Lira Tá bonito aqui Tem um livro bonito Vamos baixar Mas aí quem que pôs o Lira Quem que pôs Não é assim É assim Não é Tem uma questão interessante Não é assim Uma questão interessante Senta lá Para você ver Senta no colo do papai Porque os caras Tudo é bonito Tudo é maravilhoso Não, não é bonito Mas eu sei que se você Não respeitar a dívida Você vai pagar caro Os países que foram Por esse caminho Se deram mal Vê a Argentina E a gente está indo Por esse caminho Vê a Argentina Vê a Argentina Vê a Argentina Vê a Argentina Dá para comprar a Argentina Está embaixo agora 13,99 Para o país Você compra no débito Você compra no débito Você compra no débito Você compra recolhendo no pincel Você compra no dólar No dólar Você compra a Argentina No débito E ainda ganha um alfajor Pedro, obrigado Muito obrigado pelo papo Parabéns pelo trabalho Apareça aí sempre que tiver um tempinho Eu sei que vocês trabalham para caramba lá Eu vou passar aqui o Instagram do Pedro Para você seguir o Pedro lá E acompanhar de perto o trabalho deles Pedro Guimarães D Pedro Guimarães D No Instagram Muito obrigado Valeu Obrigado pessoal Grande abraço Boa Então vamos para o break Na sequência a gente volta Tem o Constantino daqui a pouquinho Aqui na programação da Jovem Por favor, vamos lá Pronto Obrigado, obrigado Muito bem Vamos agora Vamos agora Conversar com a plateia fantástica A plateia maravilhosa que aqui está Olha a sua Bater um papo com eles Candidato, hein Candidato Fala bem Fala bem Tá aparecendo muito na live do Bolsonaro Candidato É candidato Sorrindo Governo do Rio de Janeiro Não sei E falando boa pergunta Para todo mundo É Pergunta longa Ninguém teve uma pergunta É Mas que ele fala bem O cara fala bem Pergunta importante Quando é pior um testeado Ela é importante Ninguém fez nunca uma pergunta ruim Vamos lá Vamos rodar aqui Boleta Boleta do Canadá Boleta do Canadá Boleta do Canadá Vamos que vamos Como que faz para comprar uma casa no Canadá É mais fácil que no Brasil Você já tem sua casa própria Qual a taxa Fala Piotti Bom demais Bom Bom que bom Então aqui na realidade É uma das poucas coisas que Eu acredito que aqui é muito mais caro do que no Brasil O Tussami que sabe falar melhor aí Aqui se não me engano É uma das maiores bolhas imobiliárias que existe no mundo É a do Canadá Principalmente de Toronto Que é onde eu moro aqui Mas não Eu não tenho uma casa própria Eu sigo os conselhos de Tussami Dami Vivo de aluguel Me invisto dinheiro Show É isso aí Boleta Boa Boleta Boleta diretamente de Toronto no Canadá Boa Dirigindo nesse momento Tá muito quente aí Tá muito quente aí esse verão Tá Nossa Aqui em Toronto já chegou a bater 36 graus de temperatura E a sensação é igual a da Kalina Mais 70 Então aí você já viu Ele é figura Agora mesmo dá 30 graus aqui Mais sensação térmica de 90 De 50 Frita um ovo aí 8 graus Você frita água Você frita o ovo na calçada Valeu E que Ô Boleta Você faz o que aí no Canadá? Eu não lembro se você Não sei se você lembra Mas eu tava trabalhando numa bela mansão Eu cheguei até a mostrar Eu sou carpinteiro de acabareiro Sim, me lembro Me lembro Faço design Não sei se você se lembra Me lembro Jesus chegou a me perguntar Do número dos Canadá de vacinados Eu também não tinha ideia Mas estamos aí fazendo isso aí Empurrando com a barriga Sabe como é Entendi Você faz um trabalho bonito Você tava numa mansão bonita aí Fazendo um trabalho Pô, parabéns Boleta Um abração pra você Eu venho Oi, pode falar Obrigadão aí Eu venho aí de Minas E aí em Minas Minha família já mexe com madeira Há 100 anos Você tá entendendo? Nós temos até uma madeireira pequena aí No norte de Minas Na cidade de Diamantina A gente entrega pra todo o norte de Minas E até do sul da Bahia também A gente entrega Bacana Só tá feito jabazinha aí também Madeireira de Paula Qualquer coisa É só ligar É isso aí É isso aí Um trabalho bonito que vocês fazem Trabalho com madeira É um trabalho de artista mesmo Parabéns, cara Pelo trampo É um trabalho muito legal A gente que respeita muito Valeu mesmo, Emilia Se vocês também aí Obrigado aí Principalmente no setor do mundo Mas a galera que fica de fora O pânico faz uma diferença Na minha vida Assim Demais Faz a gente parecer Que a gente tá aí no Brasil E é isso aí Continua assim, cara Que já tem só 35 anos Que vocês estão em decadência Então mais uns 35 anos Valeu, valeu, Boleta Boleta é a nossa audiência Lá no Canadá Diretamente de Toronto Toronto É Você conhece Toronto? Lógico, linda Você já foi pra Toronto? Eu não conheço o Canadá Frio pra caramba Mas é legal você pegar e descer lá pro metrô Porque tem várias lojas Eu não tenho a menor vontade de ir pro Canadá O Canadá Vancouver Fala Vancouver O Winnipeg também O Winnipeg é um frio Não, mas é um frio É a menor vontade É a mesma cultura americana Mas muito mais educada Você sabe que no Canadá Não se fecha a porta Não se fecha Não fecha a porta com chave Ninguém rouba Ninguém fecha a porta com chave É, e eles falam, né Tem uma discussão também de armas Porque nos Estados Unidos Todo mundo fala Olha quanto tem de Desses malucos que saem atirando E no Canadá não tem E lá também a população é super armada Então é um paradoxo Em relação aos Estados Unidos A questão de roubo O Canadá é o berço do Willi-Nili, né Trudeau é o Willi-Nili Até o tal Trudeauzinho é Olá, meu amor Meu amor Da máscara lá dos Estados Unidos Não, mas é um país lindo Faz top Dizem que é os Estados Unidos Sem o transtorno de personalidade múltipla Muito bem Esse é o Canadá Muito bem, meus amores Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan Olha, quero falar com você Você tá querendo Eu quero que coloque aqui, ó Pá, querendo aqui, ó Aí Eu quero falar com você Que tá querendo trocar o seu apartamento Ó, você tem um apartamento E quer comprar outro Agora você pode aproveitar A melhor plataforma E garantir o maior cashback existente No mercado brasileiro Sensacional Olha que legal Pra facilitar ainda mais Eu vou explicar pra você como funciona Na Loft Você vende seu apartamento Pra comprar outro E depois recebe 3% de volta Pra usar como quiser Bacana, não é? Pra garantir essa vantagem É muito fácil Basta você acessar Loft.vc barra pânico Loft.vc barra pânico E cadastrar o seu apartamento Bacana isso aí, hein? Entra lá Boa Sensacional Muito bem Dito isso Dito isso Vamos para ele Para ele Já na sequência E ele está bravo E ele está bravo Ele está bravo O negócio do Lula Que não iam dar Mas a gente trouxe já a pauta Mas eles Do Lula o que? Do Lula A coxa do Lula Da regulação da imprensa Ah, a regulação Que era sumida do Lula Sim, sim, sim Fala, Constantino Meu segredo é igual o do Hulk Eu estou sempre bravo Ah, sim Mas aí você está verde Hoje você está Não Muito bem Que o Lula O Lula está dizendo Que vai regulamentar Mas isso era uma ideia Já antiga Não é de hoje não No Jaiminho No Jaiminho No programa de governo Sim Programa de governo Quando ele esteve aqui Que a gente entrevistou Os presidentes da última eleição Ele falou que isso aí E era para não ter Deu um miguezinho Falou que Que os meios de comunicação Estão só em algumas famílias Família Marinho Exatamente Então a gente vai dar uma Isso A gente vai dar uma mexida disso Para não ficar o jornal Na mão de uma família De outra tal Mas nisso aí Eles acabam Tomézinho Tomézinho De Oliveira É o que eu disse A censura Não tem anúncio Está chegando Não tem Anúncio Não existe Amanhã Começa a censura Amanhã Amanhã a partir das 6 da manhã Terá a censura Não perca Censura Ao vivo Ao vivo Às 6 horas da manhã Teremos a censura O mais bizarro disso tudo É ver jornalistas Que de alguma forma Aplaudem isso Parece que é do tipo assim Não me importo Que regule tudo Desde que volte É ter uma verbinha estatal Paguem meu blog Lógico Paguem meu blog Agora veja O arquiteto por trás disso aí Que o Lula mesmo Nessa fala recente Acho que no Maranhão Lembrou Era o Franklin Martins Franklin Martins Era um guerrilheiro Comunista Mas ele tinha uma voz Mansa Uma fala meio Parece um ovo na boca Mas era uma fala mansa E ele era o que? Da rádio CBN Da Globo Muito respeitado Pela mídia Pela patota Corporativista Da imprensa Isso mostra Como a coisa Está passando Por uma revolução Essa mesma turma Que faz reportagem De uns para os outros E ficam uns bajulando Os outros Elogiando O Rê Fê O Pá E por aí vai Eles perderam Contato com o povo Eles só não tem audiência Eles só não tem povo Então é a turma Que trata com respeito Um guerrilheiro comunista Que quer regular A imprensa toda Mas chama De antidemocrático Blogueiros Bolsonaristas Aí já colocam ali A alcunha O rótulo Então Isso mostra bem Como há um Distanciamento Cada vez maior E crescente Entre essa mídia Essa velha imprensa E a população Que busca Alternativas O Consta Queria saber Da sua opinião Que a gente estava falando No primeiro bloco Sobre esse passaporte Da vacinação Para estabelecimentos Aqui em São Paulo Qual a sua opinião Sobre isso? Porra Alba Infelizmente Esse absurdo Veio um dia depois Ou dois dias depois De eu ter entrevistado O prefeito E eu fui muito cortês Com ele Ele mesmo Ironizou O Constantino Está calmo Hoje Mas se eu soubesse De uma coisa dessas Acho que eu subia Um pouco o tom Isso é uma excrescência Isso é autoritarismo Na veia O passaporte É até incoerente Até do ponto de vista Da saúde Da ciência Que repete Não é importante Porque quem não se vacina Está colocando Os outros em perigo É um discurso Para lá de chinfrim De quem não foi Nem até a parna 3 Do liberalismo Mas vamos lá Se pessoas Estão pegando o vírus E espalhando o vírus Mesmo vacinado Sem falar Indo a óbito Qual é a diferença O que o passaporte Garante O que ele prova Então é criar Cidadão de segunda classe É pregar estrelinha amarela Na roupa das pessoas Isso é inadmissível Isso é inaceitável Esse autoritarismo Na veia Agora no resto do mundo Tem gente se rebelando Nós vimos aí Manifestações Quentes Na Austrália Esse final de semana Está tendo Na França As pessoas As pessoas Não estão aceitando Passivamente Aliás Quem é gado Mesmo Parece que quem é gado É quem sente tão orgulho De botar a vacina E ainda quer Exigir Aos outros Que usem também O mesmo cartãozinho Senão não podem frequentar Os lugares É uma coisa medonha Eu acho que isso aí Tem que ser feito Se você vai fazer uma campanha Isso aí Eu acho que é Para o cara se vacinar Na França Na França Acho que fizeram isso Que exigiram no bar Exigiram no bar Que o cara Que frequentasse o bar Aumentou bastante O número Mas é absurdo Tem que persuadir Exatamente A FDA A FDA Aqui nos Estados Unidos Aprovou agora Hoje A Pfizer A vacina da Pfizer Em caráter definitivo Quer dizer Dezenas e dezenas De milhões de pessoas Já tomaram E esquecem Que era emergencial A aprovação E estavam interditando O debate Sobre riscos Sobre Miocardite Em adolescente Então As coisas Não estão acontecendo Dentro da Normalidade De um debate científico As coisas estão Acontecendo Com essa postura Arrogante Com essa empáfia De alguns Que acham Que falam Em nome da ciência E querem calar Os outros E obrigar Uma certa postura E olha Tem muita gente Repito Se submetendo De forma bem servil A isso E ainda chamam Os demais de gado É Rodrigo O mercado parece Que está caindo Na real Diante da população Brasileira Como um todo Sentindo os efeitos Da deterioração Da economia No próprio bolso A gente vê Muita gente reclamando Da alta No preço de gás Da gasolina Próprios apoiadores Do presidente Lá na motocicleta Em Santa Catarina Reclamando nesse sentido E o Antônio Lacerda Que é presidente Do conselho federal De economia Ele está falando Em uma tempestade Perfeita A confluência De vários fatores Desde conflitos Institucionais Inflação e juros Em alta Desemprego Cronicamente alto E a crise hídrica Que está se avizinhando Você acha que Parece que o Brasil Não conseguiu aproveitar E surfar O boom das exportações Que rolou agora Com as commodities E por isso Talvez não vai conseguir Aproveitar esse momento E mais um voo de galinha Pode estar diante de nós Qual é a tua leitura? Vamos lá André Minha leitura É de que tem Algumas incoerências Na narrativa oficial A economia brasileira Vai crescer esse ano bem Mas a inflação É um problema As reformas estão Muitas avançaram Outras estão paradas E há uma tentativa De boicote Mas três coisas Importantes Para esse debate nosso Primeiro Ver pessoas Como o próprio Governador João Agrippino Doria Fez hoje Rodrigo Maia Cada vez mais próximo Do PT e companhia Falando disso agora Culpando o presidente Bolsonaro E o governo federal Pela situação econômica Ignorando que eles Eles Não só defenderam Fechar tudo Que teve um alto Custo econômico Como diziam Economia fica para depois Isso mostra que são Apenas demagogos Esse é o primeiro ponto Segundo Existe um efeito global Que tem a ver Com a inflação Preço de alimentos A questão logística Containers Todos escassos Muita injeção De liquidez Nos mercados Nos principais mercados Isso tudo afetou Preços Então é um fenômeno Mais global Do que local Mas o Banco Central Que tem autonomia Legal Independência Graças ao governo Bolsonaro E tem um presidente Que está compromissado Com isso Tenho certeza Que estará atento Para não deixar a coisa Sair de controle Podemos apenas imaginar O que estaria acontecendo Se fosse ainda o PT Ou então Até mesmo um Ciro Gomes Apoiado hoje em dia Pelo MBL E por fim A crise institucional Que é absolutamente Verdadeira É lamentável Você ver Figuras politizadas Como Gilmar Mendes Tuitando no final De semana Que isso é uma crise Fabricada artificialmente Não É uma crise real E é por isso Que milhões de pessoas Estão programando Dia às ruas No dia 7 de setembro Porque tem um lado Que está rasgando A constituição Ignorando a harmonia E a independência Entre os poderes E tentando derrubar O presidente Agindo como partido De oposição E ganhando Apoio de oposição Uma cartinha Uma nota De sete partidos Todos eles satélites Do PT PDT PSB Rede PCdoB Apoiando Os ministros Do Supremo Contra o pedido De impeachment Do Bolsonaro Então isso mostra o que? Que há uma disputa Política em curso E que as cortes Foram politizadas Então há uma crise Institucional no país Verdadeira As pessoas estão Assustadas com isso E os investidores Olham o risco De nessa guerra toda Não sair uma terceira via Chapa tênis Que nem alguns Ingenos sonham E sim a volta do PT E aí realmente Tem motivo de sobra Para vender ativos Aproveitando que você É nosso correspondente Internacional Só para rodar Você está falando bem Constantino Fala muito bem Você fala bem Você fala bem Você não acha? Mais ou menos Ele leu Três livros Três páginas de livros Só aproveitando aqui Nosso correspondente Internacional Eu queria falar do Biden Que Biden Afeganistão Que Biden Cara dos Estados Unidos Ele mora onde? Na Jamaica? Desculpa A família Trump Ele virou uma chacota Parece que ele vai deixar Mais tempo As tropas Ele está perdido em campo Como diria Galvão Bueno O Marinho gosta também O Marinho gosta Casa Branca O Trump Pô ele fez um Um discurso Um discurso E tinha bastante gente Né o Constantino No Alabama No Alabama Lotado 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 Já deve ter muita gente Arrependida 74% Segundo uma pesquisa Acharam lamentável A execução da estratégia De saída do Afeganistão Eu fico perguntando Quem são os outros 26% Devem estar muito alienados Para achar que houve Alguma coisa bem sucedida Nessa saída Foi um caos As cenas são comoventes São impactantes Né de bebezinhos Sendo repassados Vários mortos Já o Talibã De volta ao poder A Kamala Harris Com aquelas risadas Bizarras dela Dizendo que o presidente Biden demonstrou sim Emoção Com essas cenas chocantes Né E ninguém viu Ao contrário Ele tem tido uma postura Muito arrogante Com a mídia aqui Né Não aceita As perguntas Incômodas Né Tipo os tucanos Aí no Brasil Então a coisa Não está boa Para o Biden não E olha Ele virou um pato manco Com oito meses de poder Tem mais três anos E pouco pela frente Né Então é uma situação Impressionante É Esse tipo de lambança Que ele conseguiu causar Só tem precedentes No final da década de 70 Com Jimmy Carter Na Na revolução Dos ayatolás No Irã E nós estamos pagando Até hoje Até hoje O preço desses erros Né Porque continuam lá Os ayatolás E desestabilizando Inclusive a região Né Então Acho que já tem Muita gente percebendo Ô Emílio E Zuckerman Aquilo que andou circulando Como meme Mas que é verdade Ai O Trump Ofendia seus sentimentos Né Bobão Ó E o Biden Está ofendendo As nossas liberdades Segurança E economia Porque ele sim Está com o pau Na máquina aqui E causando Esse problema De inflação E tudo mais Então Tudo piorou muito E muito rápido Né Já tem gente Com saudade do Trump E o problema É que o Trump Era meio Tosco Ele não tinha Liturgia do cargo Que fique de recado Para a turma do Brasil O momento que mais viralizou Do comício O momento que mais viralizou Foi quando o Trump Se vangloriou De ter financiado Investido E ter tido A antevisão De ter preparado A logística Das vacinas No caso Johnson & Johnson Moderna E Pfizer Também E teve um momento Ali de vaia Contra ele Apesar de que ele falou Well I put the vaccine Right here Right here Teve aquele momento De vaia Eu achei Revelador Isso até porque O Alabama Talvez esteja ali Concentrado na região Onde está tendo O maior repique De casos Né Constantino Qual foi a tua leitura Desse momento Não Sem dúvida O Trump tem todo o mérito Nessa aceleração Das vacinas Que a mídia Não deu Esse devido mérito Inclusive Na época Chegou a ridicularizar O presidente Né Mas de novo Se nós estamos vendo Novos surtos Apesar do que Essa variante Parece ser mais agressiva Mais contagiante Mas menos agressiva Então não há Uma subida proporcional Em termos de hospitalização Ou mesmo de óbito Ainda bem Né Mas se nós estamos vendo Esses surtos Mesmo assim Com o grosso Da população vacinada Né É preciso levar em conta Isso no debate Veja O Texas abriu Há mais de quatro meses Tudo E agora A narrativa oficial Da turma Doriana É de que Esse surto no Texas Se deve à abertura E antes eles falavam Não, não está aumentando Os casos Apesar da abertura Por causa da vacina Então é preciso escolher Porque na época Tinha 10% vacinado Hoje tem mais de 50% Então é preciso escolher Então há muito pouca ciência Nessas narrativas Eu acho que a vacina Funciona? Eu acho que sim Tanto que eu tomei a minha E foi da Pfizer Se fosse Xing Ling Eu acho que Eu não tomaria não Porque para mim é placebo Mas enfim Tenho direito de opinião ainda Ou não sei É, cuidado Não tem Cuidado Cuidado O Batoré Prenderam o Batoré Grande perigo Grande perigo iminente Temos vários Sérgio Reis Essa célula aí Perigosa do Brasil É o Talibã O nosso Talibã É o Sérgio Reis E o Batoré Tem que tomar cuidado E o Rei Bianchi Fazendo pomba Deixa eu perguntar Um negócio para você Constantino A gente vê Hoje em dia Essa conversinha É uma conversinha Do bem É uma conversinha Do bem Para a gente ficar Em casa Lembra? Fica em casa Fica em casa E sempre parecendo bem Eu acho que as pessoas Quando você vai votar O cara tem que ser pragmático O cara que está Num país lá O governo tem que ser pragmático Fala é assim Vai ser assim E acabou E é isso Quando você acha Que as pessoas Vão parar de cair Nesse conto Nessa conversinha Essa conversinha gostosa Doce Sabe? É uma conversa doce É uma coisa gostosa De ouvir Você acha que Num determinado momento A gente vai ter informação Vai saber Realmente Fala não Isso aqui é conversa mole Ou não Ou a democracia Do jeito que ela é Ela exige a hipocrisia Ela exige O picareta Ela tem espaço Ela tem um nicho E que infelizmente Não é pequeno Para o demagogo Para o picareta Para o sensacionalista Né? Essa turma Não está gostando muito Das redes sociais Darem voz A donas de casa Mineiras Que falam certas verdades Com certo deboche E precisam ser calados Né? Então A democracia Que essa turma defende Foi o tema do meu texto Hoje Na Gazeta do Povo Né? É uma democracia Sem povo Né? Veja as falas Do próprio Barroso Né? Não A liberdade De expressão Não engloba Falas anticientíficas Hã? Essa é a turma Hoje em dia Que talvez Queimaria O O Jordiano Bruno O Galileu E companhia Né? Então assim Que papo é esse De que a liberdade De expressão Não engloba Falas anticientíficas E quem é que vai definir O que é ou não A última voz da ciência Ou então Fake news Que não é nem tipificado No código penal E que o próprio TSE Pratica Quando diz que a urna É inviolável A urna que foi violada Né? Então É muito perigoso Isso porque A visão de democracia Que essa elite Ungida Iluminada Esclarecida Tem Ela é muito bonita No papel Ela só não envolve O povo O povo é esse agente Chato Meio tosco Gosta do tiozão Do churrasco Assiste o pânico E não é refinado Não tem a sofisticação Necessária Né? Então eles querem Uma democracia Sem povo Sem voto Por isso que eles querem Empurrar a história Sem Representarem Ninguém Não terem nenhum voto E não serem sequer Do legislativo Então isso que é o perigo Agora Sempre vai ter um nicho Para isso Porque É emoção Então tem Tem o fator medo Tem o fator promessas irreais Tem o fator eximir o indivíduo de responsabilidade Não Vem com o papai Que papai assume o fardo Papai toca O barco Você estará protegido Né? Então A democracia é isso É o que é Emílio A população é muito Diversa Muito Diferente São inúmeros perfis Então sempre vai ter nicho Para o oportunista Agora Quero crer Que com as redes sociais Com o advento da internet E tudo mais Está sobrando menos espaço Para eles Por isso eles precisam Tentar censurar Por isso eles correm atrás Porque nós conseguimos Expor a hipocrisia A incoerência A postura fake O que que foi a cena Do João Agrippino Dória Recebendo dois artistas ali Cantando um rapzinho Muito chinfrim E ele dançando Aquilo foi a definição De vergonha alheia Ele deve achar Que estava arrebentando Com aquilo Quantas pessoas Hoje em dia São seduzidas Por uma cena Dantesca daquelas Não Mas o calça O calça Não tem limite Ele fez flexão Com o Bolsonaro Foi para a Bahia Salvador E desceu Ele fez A música do Ivan Lins Um novo tempo Ele não tem limite Ele não tem limite Segura ele com a badá Constantino Eu quero te agradecer Cara Sempre é muito legal Você vir aqui Eu gosto sempre De falar do seu livro Que aqui está Para vocês Ele está lá No programa dele Na 4x4 4x4 Que é domingo As 8h30 da noite Na internet Fantástico da direita É aqui ó Que é o fantástico Da direita Sem latração Entre aspas E a chapa tênis Entre aspas Engosta E a chapa tênis do Marinho A chapa tênis Então A turma dos amigos Do Marinho O Marinho nunca responde Por outros CPFs Que não o dele Mas veja que coisa curiosa O Mamãe Chorei O Mamãe Chorei Foi visto na igreja Ao lado do Kim Que eles estão unidos Agora num propósito Muito nobre Eles dizem que o Bolsonarismo é igual Ao petismo Por isso que eles estão Colados no PT Para derrubar o Bolsonaro Tem muita lógica isso E ele já está sendo elogiado Até pelo Tico Santa Cruz É o nível deles E o ateu O ateu Mamãe Chorei Estava lá na igreja Quer dizer Até nisso Eles estão igual ao PT Já Igualzinha a Manuela Dávila Ao Fernando Haddad É igual É pura demagogia É puro sensacionalismo Mas essa turma Vai ter que disputar voto Com o PSOL Porque na direita É zero de voto É política Política é complicado Né? Complicado Muito bem Constantino Obrigado aí pelo papo Obrigado aí Sabe que a nossa audiência Gosta muito de você Toda semana ele está aqui Dando uma colher de chá Para a gente Né? Colher de chá mesmo Porque é de brother Que ele faz isso E para o pânico Obrigado Rodrigo Constantino Está aí nas redes sociais R Constantino Você entra lá É isso Zuzu É isso aí Vamos agora para um recado Importante sobre a vacinação É com você Emílio Surita Olha só Zucrama A cidade de São Paulo Já vacinou 100% Do público adulto Com a primeira dose Contra a Covid-19 Agora Adolescentes com mais de 12 anos Com deficiências Ou comorbidades Vão receber a primeira dose Da vacina Isso mesmo Gestantes e puérperas Nessa faixa etária Também podem tomar A primeira dose Mas atenção E não se esquece De apresentar um atestado Que comprove a comorbidade Ou a gestação E a certidão De nascimento do filho No caso de puérperas Ah E o adolescente Precisa estar acompanhado Pelo responsável No momento da vacinação Outra boa notícia É a antecipação Da segunda dose Se você tomou Se você tomou a primeira dose Da vacina Da AstraZeneca Ou da Pfizer A mais de 30 dias Ou da Coronavac A mais de 15 Você já pode se inscrever Na UBS Mais próxima da sua casa Ou trabalho Boa Fica de olho No contato Da unidade de saúde Essa antecipação Vai acontecer No final do dia Caso tenha doses Remanescentes Ó, você quer saber mais, não é? Então baixe o app E tracinho Saúde SP Da Prefeitura de São Paulo Nele você encontra Várias informações E o de olho na fila Onde você fica sabendo Qual vacina está disponível Para a segunda dose E como está a fila Nos postos de saúde Legal, né? Boa Nós vai ali e volta Nós só vai ali e volta já Pô, ligou E você já ouviu falar Do índice do medo? Sabia que ele é super importante Para saber como andam os ânimos Do mercado americano E tem influência direta Aqui na Bolsa brasileira O índice do medo Se chama VIX E é um índice de volatilidade implícita Se você se interessa Por bolsa ou mercado financeiro Não deixe de fazer O curso Toro de Ouro Da newcursos.com.br Eu sou o Pablo Bons Negócios Vai, Torinho! Vai, Torinho! Quando eu crescer Eu quero ser pintor Eu quero ser a Cris Eu sou uma atleta E aí Vou correr muito Eu sou atleta Mundial Pan-americano Eu me sinto segura Lá no teatro As pessoas me aceitam Como que eu sou E agora estou aqui Como no meu sonho Atleta prática Em um Brasil Onde as versões ganham amplos espaços Nas redes sociais Ser candidato às eleições 2022 Vai exigir bons discursos avançados E técnicas de convencimento Entender o sistema político E ter um excelente posicionamento digital Conheça o curso Jornada do Eleitor Com o consultor político Com o consultor político Gilberto Musto Assista a primeira aula grátis Acessando MapadoVoto.com.br Depois de vencer seus concorrentes Nos comparativos de qualidade e tecnologia E atingir o expressivo número de 20 mil compradores 100% satisfeitos O Tiggo 5X Turbo Concorre ao mais importante prêmio Que um carro e seus compradores Podem receber O prêmio de SUV mais valorizado do mercado No mais importante estudo realizado no Brasil Mais um podcast Já cheguei a botar até um extintor aqui Esse podcast que é mais um aí entre tantos Que a gente tem visto aí na internet Que nojo Eu tô no processo seletivo Mas você tem que fazer a galera rir É sem ficar constrangido É do jeito mais bruxo, é isso Que bruxo Não ria não Tu liguei pra ele e falou Tô tomando Ei, cara Tá uma bosta Tá ruim Gosta de carne de porco? Então eu vou lavar meu p*** ali Eu acho que tem que ter Ah, eu falo tudo, né Olha aí Arregou Aí eu falei, velho Você tá me ensinando a fazer vinho ou a boca? Você é tão chato aquele projeito Panflix A rádio que virou TV Na palma de sua mão Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan É grátis E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet Boa Olha aí Boogie Tchau, pessoal O que é, Delari? Mais um podcast? Mais um podcast Hoje? Amanhã? Amanhã, já que o Constantino tava levando do MBL Amanhã tem a Isapena do pessoal lá Isapena, lindíssima Terça-feira lá Lá no mais um podcast Boa Vai brigar com o Delari A Isapena esteve várias vezes aqui Na época da candidata Candidata Ela é deputada Ela é assediada no plenário lá da Leste Exatamente Ela é deputada Deputado, deputado E aí, Marinho, aí a chapa tem Porra, tá, enfim Nebuloso, como eu sei Mas, como eu digo sempre Ainda tem Ainda tem Ainda tem Ainda tem Mas o seu preferido Mas é isso Os caras tão se colocando Sua preferência é? Dória Não, deixa ele responder Não, nem preciso Tô fazendo só uma escada Sua preferência O cara não pode falar A preferência é? Não há ainda Mas eu tô se colocando Eu sempre fui a favor De eles se degladiarem Até meados de abril E tentar buscar uma convergência Vão ter grandeza pra isso? Pelo visto não Mas A esperança é a última que morre A gente vai fazer o nosso papel Meados de abril do ano que vem Tentando Ainda É, tentar chegar a uma conclusão E a sua visão Quando que é o registro? É, por aí Por aí, por aí É abril Muito bem Julho, se não me engano São as convenções Pode lançar você e o Sami pra candidato Sami não pisam Sami na economia Pissol Não, no lugar do Paulo Guedes Sami não pisam Eu quero o governo longe de mim Você vai ser o Paulo Guedes do Pissol Eu quero o governo longe de mim Sami é bi Você vai levar Vai discutir ali na Junto com o Pissol É um canhoteiro muito E tem os liberais também Meu amor Eu sou liberal Não, não Mas quem sanciona a emenda do Pissol É o Bolsonaro Quem? Quem sanciona as emendas do Pissol É o Bolsonaro Quem coloca os petistas Você não falou que o Bolsonaro cortou Os petismo Não deu um pio E quem abraça os petistas? Você não deu um pio Olha lá Não deu um pio Podemos aproveitar que o Bolsonaro cortou Deixa eu terminar essa história aí Ainda tem o Veto ainda vai ser apreciado pela Câmara O Veto Ele não deu um pio Mas uma coisa que eu vou dar um pio aqui Foi o fato que a juíza de Brasília Não sei se você viu Declarou nulo o processo de Atibaia Do Lula Falei Isso você falou Isso você falou Mas eu estou com medo Porque o A gente entrou aqui Ele falou Exato Eu estou com medo Porque ele está falando Que ele vai voltar E o Barba Já está lá Todo mundo ajudando Aquele leg press Muito bem Vamos embora meus amores Vamos graças a Deus Vamos embora Então nós vamos embora Vamos presidiar a Tirce Tirce a sua saladinha nova Tirce agora tem um novo É muito bom Então amanhã Salada de salmão Tem mais um podcast Às seis da tarde Amanhã né Terça-feira Gente Obrigado aí pela sua audiência Muito obrigado pela fé fantástica Daniel de São Vicente Obrigado Pasteleiro Não você não traz o pastel para nós O soldador Está lá o soldador Diretamente do Japão Um abraço soldador Bom trabalho aí Daniel de São Vicente Boleta do Canadá Já chegou em casa Guilherme de São Paulo Michele Muito obrigado aí A todos vocês aí Que estão sempre com a gente Aqui na Pan Tchau Até amanhã Terminou Terminou Mas já terminou Terminou E eles Não desistem Já terminou Vamos acabar Já está na hora Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo